Coloca, pra eu editar esse do Final Fantasy aí, tudo que você discordou de mim, eu vou deletar. Mas a gente nem discutiu. Não teve discussão, não. Vamos começar a próxima, vocês estão prontos aí? Tá pronto com as teorias aí, ou Henrique? Eu já tô preparado. Eu tô vendo o finalzinho do Integrate aqui, enquanto o Beck tava falando, eu deixei rolando aqui. Pós-crédito do Zack. É, eu não sei se vai ter a do Zack aqui, que tem cinco minutos, já tem quatro minutos e não apareceu o Zack. Mas eles tão andando em direção a outro lugar ali, né, fora da cidade. Eu não lembro exatamente pra onde eles vão. Eles tão indo pra Chocup Farm. É que na verdade eles vão passar em... Uma outra cidade. Ah, tá. Mostra o que você comentou, né, que o Zack aparece depois. Você tinha comentado sobre isso? Não sei se foi você que comentou, que o Zack aparece depois na igreja lá. E a Aerith não tá? Isso, isso aí. Ele tá na frente da igreja, se preparando pra falar alguma coisa. Como você está, tudo mais. Ele provavelmente vai abrir a porta e não tem ninguém. What the fuck? Ela já saiu com o outro. Vacilou, irmão. Você ficou com a tona fora? Você quer o quê? Fala, pessoal. Eu sou o Pancada Place. Eu sou o Rick Dias. E eu sou o Sioff. E esse é o Triforce... Play Sioff, isso. E esse é o Triforce Clastic, galera. Nossa, vamos falar de novo. Foi o Triforce Clastic. Triforce Clastic. Tela Clastic. Isso aqui eu já tô vendo que vai ficar na zoeira, mas vamos lá. É o Tela Clastic, cara. Fala, pessoal. Eu sou o Pancada Place. Eu sou o Rick Dias. E eu sou o Sioff. E esse é o Triforce Cast. Solta o som, DJ. Galera, a gente fez um podcast bem grande aí, que a gente falou de um dos jogos favoritos ali da gente, né? Que no caso é o Final Fantasy VII. Falamos demais, falamos bastante. Acabamos decidindo aí em fazer um cast falando também sobre o Final Fantasy VII Remake, né? Já pra gente deixar essa ponta aí, né? Pra soltar aqui, no caso, o que a gente conhece sobre o Final Fantasy VII Remake. E sobre o que a gente conhece também sobre o Integrate, né? Que no caso aqui da gente, acho que quem jogou foi só o Sioff, né? Você jogou, Rick? Eu não joguei. Jogou, né? Então só eu que não joguei, então. Então vamos falar um pouco mais também sobre o Integrate. E vamos teorizar bastante aí sobre o que pode acontecer aí no futuro da franquia Final... No futuro do Final Fantasy VII em específico, né? Da franquia. Do Final Fantasy VII em específico. O que o Nomura tem pra gente ali pra frente, né? Bom, vamos lá. Começando aqui, eu vou começar falando um pouco. O Final Fantasy VII Remake, ele foi lançado muito tempo depois do Final Fantasy VII original. Ele foi lançado no dia 10 de abril de 2020, né? Ele saiu pra PlayStation 4 na época, né? Apenas pra PlayStation 4, né? Depois ele, quando saiu a PlayStation 5, ele teve ali o upgrade também gráfico pra PlayStation 5. E depois de um tempo saiu ali a DLC, que eu não tô lembrando também, a Integrate. Você lembra quando é que lançou a DLC? Acho que ano passado. Ano passado, né? Então foi mais ou menos um ano, então, de diferença do lançamento do Final Fantasy VII. Ele saiu em abril de... dia 10 de abril de 2020. Então é Integrate 2021. Bom, mas ele foi... Como ele diz, ele é um remake do Final Fantasy VII, né? Ele conta a história do Final Fantasy VII de uma forma diferente, né? Ele não é só contada de uma forma diferente, mas tem muita coisa na história que eles adicionaram, coisas novas também, né? No Final Fantasy VII Remake. Você tá assistindo esse remake. Você é bait isso, né? Tem que falar remake, né, mano? Por isso eu fico falando só Final Fantasy VII. Porque pra mim é Final Fantasy VII parte 2, né? Cara, independente do que você acha, o jogo foi lançado como remake. É isso que eu tô querendo dizer, sabe? A gente tem que se situar. O nome dele é Final Fantasy VII Remake. É, e por que o 2 não é remake 2, é Rebirth? Então, o 2 é Rebirth. O diretor ficou... No tempo que a gente tá fazendo o podcast aqui, eu já vi falando que o diretor vai explicar o porquê desses dois. Mas não foi explicado ainda. Foi explicado muita coisa. Entendeu? Mas não foi explicado ainda do porquê do Rebirth e do Remake. Mas parece que o Remake não é exatamente que ele foi só refeito, né? Não é só um jogo... Não é só... Cara, é... Provavelmente a gente vai ter um... Provavelmente não. Certeza que a gente já sabe que a gente vai ter um plot totalmente diferente, né? Com coisas que aconteciam... Que não vão acontecer da forma que acontecia. E, cara, a gente tem muito o que falar. Eu vou pedir pro Ciof, que ele tá mais... Eu acho que tá mais fresco na sua mente. Você tá jogando o jogo, né? Recentemente. Você tá em que parte do jogo, Ciof? É, eu já zerei ele no lançamento, né? E eu comecei a jogar essa semana aí pra ver se eu finalizava nessa semana pra poder ficar fresco na memória, né? Mas eu tô na parte da Shinra, do prédio da Shinra, no andar 59. Ah, bacana. Então você tá... Não tá tão... É. Você tá longe, na verdade, né? Não, é. Falta isso. É que no Remake tudo ficou uma proporção maior, né? Esse andar, ele demora mais, tem mais coisas, tem aquela parte do holoforte lá, que você entra, que eles falam sobre a Terra, tem... E aí você tem aquela visão maluca do meteoro, tem... Depois tem o laboratório do Rojo, que é gigantesco, o laboratório do Rojo, e depois a parte final mesmo, que também é bem grande. Ah, então você já tá bem próximo do final mesmo. É, mas é porque é grande. Falta bastante ainda. Falta algumas horas. É, porque o Final Fantasy VII Remake, ele abrange, né? Eu vou falar aqui num contexto geral logo, que ele abrange, digamos que a primeira parte, quase o primeiro CD ali, né? Do original, que é a... Nem isso. Nem isso, né? Menos ainda. É, eu joguei em live o Final Fantasy VII original na época, antes de sair o remake, e deu quatro horas de live, foram três livezinhas, pra poder sair de Midgar. É bem curtinho mesmo, esse pedacinho do original. Bem curtinho. É, então ele abrange essa parte, só que no caso ele adiciona muito mais coisas pra você poder fazer, ele adiciona mais história, ele modifica algumas partes da história, né? Fala pra gente aí sobre o começo, o que você tem a dizer do começo do remake, né? Então, é, pra mim, né? Como eu já falei, pra mim o nome remake é uma pegadinha da Square Enix, né? É, você começa assistindo e jogando e vendo essas imagens e você não vai sacando o que que tá acontecendo, né? Você vai jogando e vai acontecendo as coisas muito igual o original, só que até a parte que a Ares entra. A parte que a Ares entra já entra com um elemento completamente novo, que são aqueles espíritos lá, que eles alteram, teoricamente, pra quem jogou o jogo inteiro, eles tentam fazer a timeline do Final Fantasy... Original. Fazer ela ser cumprida do jogo original. Por exemplo, vai acontecer uma coisa diferente, e essa coisa diferente não faz parte da timeline do jogo original. Os espíritos entram lá e resolvem aquela parada. Faz acontecer, não importa o que aconteça, eles fazem acontecer. Eu vejo que é parecido com o que acontece, por exemplo, naquele jogo do Dragon Ball Xenoverse, sabe? Tipo, Dragon Ball Xenoverse, o que que rola ali no Dragon Ball Xenoverse? São rupturas no tempo, né? Nas histórias, que os patrulheiros não podem deixar acontecer. Então eles têm que impedir que algo diferente aconteça na história original de Dragon Ball. Então, por exemplo, na primeira batalha lá, que aparece o Hadithis pra poder enfrentar lá o Goku e o Piccolo, aparece um outro ser lá, que tipo, ele meio que tá mudando o passado, e os patrulheiros, né? Que é pelo Trunks e tal, não pode deixar isso acontecer. Tem que deixar o fluxo do tempo rolar normalmente. E quando eu joguei o Final Fantasy VII Remake, eu senti essa mesma coisa. Esses espíritos, esses... Essas... Que até dá pra eles ignorarem. Você pode ver que tem certos momentos que o jogo não rola como rolava no original. Mas eventos que seriam aqueles eventos de gatilho, que precisam acontecer ou não podem ser mudados, eles ficam rodeando ali o tempo todo, tipo, olha, isso tem que acontecer, entendeu? E eu percebi isso também quando eu joguei. Na primeira vista eu achei que era, tipo, algum tipo de bando de morte querendo rodear os personagens, mas depois eu fui entendendo que eles são meio que guardiões do fluxo, ou alguma coisa parecida com isso, sabe? É. A primeira vez, quando eu vi, a primeira coisa que eu imaginei, eu imaginei que eram os experimentos do rojo, né? Os que têm a célula gênova aqui, o que o Sephiroth controla, né? Só que nitidamente isso não é. Não é. No Final Fantasy VII Remake, o Sephiroth não tá controlando aqueles caras. Na verdade, o Sephiroth, lá pras cenas, lá no final, lá próximo do final, ele faz experimentos, ele testa esses espíritos. O que será que esses espíritos vão fazer se eu fizer bagulho totalmente fora? Entendeu? E... Eu posso falar? Não sei se eu posso falar esse... Fala, vocês já pularam pro... Que pra mim é um... A parte que a gente tá imaginando, né? Nem desenvolveu a história. É, porque... É, não. É a empolgação. Então, é porque falando dos espíritos, eles vão dando... Vão dando esses spoilers de que eles estão ali pra manter, né? Tem cenas em que os espíritos ajudam os personagens, tem cenas que eles atrapalham dos personagens chegarem até o lugar, e tem cenas que, por exemplo, por exemplo, tal personagem deveria cair e quase morrer, mas aí no remake ele vai lá, ele joga um arpão e se segura. Por exemplo, o Ed, o Ed, quando cai da plataforma, ele cai e se espatifa lá embaixo, né? No remake ele se segura com o arpão, ele fica, e aí o espírito vai lá e faz ele cair mesmo assim. Aí ele cai, só que ele cai vivo. Todo quebrado, mas ele cai vivo e ainda fala, ajuda ainda a Ares, ele vai pegar os gatinhos, a Ares vai pegar a Marlene, isso da história original, né? Sim, isso. É, realmente, eles mudam bastante coisa no que acontece, tem personagem que morre, no caso, como você falou nessa parte aí da queda da plataforma, no original morre, nesse daqui não, né? Só fica ferido. É, a gente sabe só do, a gente não sabe se eles não morreram em si, porque teve uma entrevista que a Audrey traduziu do Nomura, e ele falou assim, né? Poxa, mas eles sobreviveram? Ele falou assim, quem disse que era na mesma timeline? Então. Então, é aí que tá, né? Então, o remake, isso que ele queitou, o remake ele realmente, ele não pode ser simplesmente um remake do primeiro, ele não é um jogo que foi refeito, não só o jogo, ele pode ser uma história, tipo, contada num tempo diferente, com acontecimentos totalmente diferentes do que acontece no original, eles não estão só recontando a história, eles estão recontando de uma forma diferente, você pode até modificar o plot que a gente falou no final, no cast anterior do Final Fantasy VII, ele pode modificar aquele plot todo, né? Sim, e uma coisa que a gente comentou também no cast anterior, que a Ares é muito menininha no primeiro jogo, e neste jogo ela é um pouco diferente, ela passa um ar de sabedoria, ela passa um ar de que, tipo, em alguns momentos, né? Por exemplo, no dia que ela encontra o Claudio, o Claudio dorme lá e, tipo, eles fazem aquele monte de quest com as flores, etc., isso no remake, né? No original, ele só vai pra casa da Ares, dorme e ele vai embora, e a Ares barra ele no meio do caminho, no original. No Final Fantasy VII Remake, ela até fala, porque esse hoje é um dia especial, aí ele, por que que é um dia especial nesse dia? Ela olha pra ele, dá uma risadinha, tipo, assim, ele não... Sabe de nada, não sei. Sabe de nada, e... dá uma risadinha e disfarça, e troca de assunto, entendeu? Porque ela não fala, e tem uma cena, quando ela... Voltando pra essa cena, ela quando tá caindo o Pilar, né? E ela vai pegar a Marlene, na hora que ela abraça a Marlene, aqueles flashes que acontecem, que normalmente a gente costuma ver esses flashes do Claudio, né? Mas esses flashes acontecem com outros personagens também. Aqueles momentos de... Tipo, as memórias estão bugadas, né? Na hora que a Marlene abraça a Ares, ela vê uma coisa e ela se assusta. Ela se assusta olhando pra Ares. A Ares olha pra ela assim, porque primeiro a Marlene tava chorando, com medo, tava tudo pegando fogo. É... O pai dela tava tentando evitar de derrubar o bagulho, então ela tava assustada num cantinho lá dentro do bar. Ela vai lá, calma a Marlene. Na hora que a Marlene aceita e abraça a Ares, tem esse flash. A Marlene olha assustada pra Ares, dá um passinho pra trás, a Ares olha com calma pra ela, faz um sinalzinho de... Sabe aquele com o dedinho na boca? Fica quietinha. Fica quietinha, não fala nada. Ela olha assim e... Tá bom. Ela vai lá, termina de abraçar a Ares e elas vão embora. E aí, quando o Sefirot, quando o Barret encontra a Marlene na casa da Ares, a Marlene olha assim pro pai e fala assim, aquela garota, ela quer contar alguma coisa, mas ela cala a boca, segura a onda e não fala porque a Ares pediu pra ela não contar. Né? É. Ela pediu pra não contar o que a Marlene viu naquele momento. Né? E eu tenho teorias ainda em cima de que não é só a Ares que tem essas visões e pessoas que estão... O Claudio, ele tem vários momentos que tem visões, só que o Claudio tem aquele problema lá que vem do Final Fantasy VII original. Ele foi feito um experimento com ele em que as memórias deles estão bugadas. É... A mente dele não funciona no mesmo padrão que o nosso. Ele tá meio... Tá meio... Ele é da cuca, né? Ele foi envenenado por Mako. É. Ele tá envenenado por Mako. Então, teoricamente, não era nem pra ele tá vivo, né? Tá consciente, mas ele tá consciente com uma personalidade de que ele julga ser a personalidade do Zack, né? Tipo, ele criou um Zack fodão, né? Que... Tipo, acima de todas as coisas. Então, ele se coloca nessa posição que eu sou muito superior a vocês, que é assim que ele enxerga o Zack, né? E... Ele tá meio bugado. Então, as memórias dele não estão funcionando direito. Então, assim, esses flashes que o Claudio tem, né? Tem alguns flashes, por exemplo, quando ele cai naquela cena que ele encontra a Ares pela segunda vez lá na igrejinha, tem uma cena que tem uma pessoa falando com o Claudio que a primeira vez que eu vi, eu achei que era o Zack conversando com o Claudio. Só que não mostra a cara. Entendeu? Ele não mostra a cara de quem tá falando. É com a roupa do Claudio. Entendeu? E a roupa do Claudio é uma roupa do Zack. E eu comecei a pensar, na verdade, que será... É uma roupa de soldado de first class, né? É uma roupa de soldier. Eu comecei a pensar que, na verdade, aquela pessoa que tá falando com o Claudio é o próprio Claudio. Mas é teoria. Né? Porque o jogo não mostra quem é. Ele não mostra a face. Se você ver aquela cena, eu clipei essa cena. Ele não mostra a face, ele mostra um cabelo que é, assim, tá meio bugado. Porque naquela cena, na verdade, começam umas frases no original que parece que é o próprio... Alguém falando com o Claudio. Mas na sequência parece que é o Sefirot que tá falando que você é somente um bonequinho. Ele fala. E o Ara... Você não sabe... Você não entende o que você é porque você só é uma marionete. O Sefirot fala pra ele. Então tem uma cena, ela corta pro Sefirot, mostra o Sefirot e aí a Ares, ele acorda com a Ares olhando pra ele deitado na cama de flores. Então, só que antes a gente não sabe quem é que realmente tá falando. Se é o Zack que tá falando com o Claudio ou se é o próprio Claudio. Eu tô com a teoria de que é o próprio Claudio. Se o próprio Claudio seria o próprio Claudio dentro dele, o verdadeiro Claudio falando dentro dele ou seria o Claudio de uma outra timeline falando com ele? Então, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei porque eu acho que os personagens... Isso já... Isso... Eu acho que os personagens de Final Fantasy VII Remake, eles estão recebendo informações de uma outra timeline. Tanto o Sefirot, ele sabe o que tem que acontecer, tanto é que ele brinca, né? Ele brinca com as coisas, com os espíritos, porque ele sabe o que tem que acontecer e ele testa. O que se eu matar tal personagem e guiar a espada em tal personagem que não deveria morrer, o que acontece? Aí vai lá o espírito e vai lá e cura. Exatamente. Entendeu? aquele healing, joga um Fênix... Dá um Rez ali, mas um Rez bravo ali, cara. Bravíssimo. Restaura a matéria dele, né? Restaura, sim. É, restaura o... Nesse esquema todo que a gente tá falando, eu acho que os únicos que sabem a verdade, eu acho que é só a Ayres e o Seferos, cara. Sim. Porque a Ayres, nesse jogo, ela tá muito, como você mesmo falou, ela tá muito sábia. Ela parece que ela já viu o futuro, sabe o que vai acontecer, mas, tipo, não conta pra ninguém, deixa rolar do jeito que tá. Vamos ver até onde vai. Ela tem algum plano, sabe? Ou, tipo, eu vi o que vai acontecer no futuro, então eu vou tentar evitar de acontecer tal coisa pra ver o que vai dar. E o Seferos, tipo, ele tá na zoeira, cara, tipo, ele tá aquele, que nem você falou, olha, eu vou furar, furei, saiu sangue, e tampou, vou tentar fazer outra coisa e sai dando risada, sabe? Ele também tá ligado. Os bobões ali na história, é o Claude, o Barret e a Tifa, que, tipo, são ajudados e não sabem o que tá acontecendo, sabe? Sim. Lembra que eu falei no cast anterior que os humanos, eles também são cetras, só que, meio que, tipo, essa comunhão com o planeta desacordada e como o Seferot e a Ares tem esse negócio, né? O Seferot tem a célula gênova e a Ares que ela tem essa comunhão, eles acabam sendo especiais, de repente, eles conseguem pegar essas informações de uma forma mais, inteligível, sendo que o Claude ele consegue ver flashes, né? Ele vê o flash da matéria caindo do cabelo da Ares. Ele não entende aquela cena e depois, quando a Ares realmente entra pro grupo e ela vai junto com o Claude, ele chora. Ele tem um momento que ele simplesmente tem um flash, não mostra qual foi o flash que ele teve, mas ele chora e aí a Ares vai falar com ele, é o que foi? O que foi? Aí o Claude não deixa ver o lado que chorou, que caiu a lágrima, ele vira a cara. Aí, tipo assim, a Ares dá uma olhadinha, tipo assim, eu tô entendendo o que tá acontecendo, mas ele não tá, entendeu? Tipo, melhor deixar. Melhor deixar ele chegar. Porque assim, eles não têm essa comunhão, mas teoricamente todo mundo é o mesmo ser vivo, né? Então, teoricamente, todo mundo ali é capaz. A Marlene, por exemplo, ela consegue ver as cenas. A Marlene, desde o primeiro, do original, você percebe que ela tem uma percepção melhor. Quando ela vê o livestream, ela fala que é a Ares. No Advent Children, você percebe que a Marlene, cara, a Marlene, ela parece uma unscientist falando a Marlene. Ela é meio sensitiva nesse sentido, Exato, exato. Então, teoricamente, todo mundo ali teria essa capacidade de conseguir enxergar o que a Terra está querendo dizer ou se é alguém de outra timeline querendo dizer alguma coisa para eles mesmos, né? É. É. Parece muito Matrix, sabe? Tipo, o pessoal meio que está preso naquela Matrix e a Ares e os Cefiros meio que desconectaram. Então, eles conseguem ver a realidade e sabem o que mais ou menos vai acontecer, só que os outros não conseguem ver isso, né? Eles estão ainda presos, então, eles têm flashes, conseguem ver flashes, mas não sabem o que está acontecendo, né? Porque fica desconecto para os caras também. Tem como, né? Isso. E foi que nem eu tinha falado com você também, outro dia, né? Que eu tinha até achado que eles tinham, a Square, o Nomura, tinha pego até aquele conceito do Mortal Kombat 9, tipo, a Ares do Futuro, quando estava lá ajoelhada lá, rezando lá, talvez naquela reza ela estaria mandando tipo mensagens ou insights dela para o passado para que pudesse, para que ela do passado tivesse mais noção do que iria acontecer, sabe? Ou mandando alguma coisa de uma outra linha do tempo, sei lá, uma loucura dessa. Então, lembra que eu falei lá no Advent Children, lá no cast passado, que eu falei, eu tenho que falar do Advent Children, por quê? No Advent Children, ele mostra que não existe futuro, não existe futuro para a humanidade. No Advent Children, mostra que o Sefirot ganha, entendeu? E o que impede o Sefirot de ganhar logo de cara, o Sefirot ganha entre aça, que a Terra continua viva com um Lifestream, só que sem humanos. Então, mas o que acontece é, ele ganhou, ele não conseguiu a destruição completa da humanidade, da Terra, mas ele conseguiu fazer com que boa parcela dos humanos ficasse infectados. Sim. Ele fica infectado, tal. É, o juro de estigma. Isso. E até no finalzinho do Advent Children, a gente consegue ver que é o começo, né? Que tal o Nanak, lá e aqueles outros dois filhotes deles, você pode ver que a raça humana não existe. Toda eles ali. Então assim, eu acho assim que o Sefirot, tudo bem, eu acho que ele perde no final, porém, a humanidade também perde. E eu acho que o grande pilar, que aí eu acho que é a pegada, que ninguém quer, e eu acho que o nome Rebirth da parte 2, tem a ver com isso, porque eu acho que mais de um personagem vai ressurgir das cinzas, né? Eu também acho. É. Mas assim, eu acho que o grande questão aí é que o Sefirot não consegue o que ele quer porque alguém está no live stream conseguindo comandar as coisas de lá. É interessante para esse alguém que ela esteja morta? Se ele souber desse futuro? Se ele souber do futuro, porque mostra nitidamente que ele sabe do futuro. É. Esses testes que ele faz, essa espadada aqui, a gente já falou da espadada, né? Que ele dá no Barrett, que é para matar o Barrett. Ele sabe que não vai matar o Barrett. Ele só quis ver o que vai acontecer. Eu também acho. É, foi bem isso mesmo. É, é. Eu acho que uma outra hipótese também que eu pego aqui, que nem você falou, pode ser que tenha uma terceira pessoa que talvez esteja mandando essas informações para trás aí, ou para eles, assim, né? E que pode ser que no terceiro jogo a gente descubra que o verdadeiro vilão não chega nem a ser o próprio Cephyrus, tá? Pode ser até esse terceiro, esse terceiro, terceiro personagem aí que meio que estava controlando tudo nas escondidas, cara. A célula Gênova? Então, quiçá até a própria Gênova, Gênova, viu? Porque a Gênova, ela tem um papel importantíssimo no jogo, o Cephyrus vai lá, arranca aquela máscara que estava protegendo ela, e encontra a mãe dele, né? Que ele fica falando caça o tempo todo, só que depois, e aí? O que acontece com ela? Sabe? Tipo, arrancou ela de lá e ficou nisso mesmo? Sabe? Ela estava viva ali dentro ou não? Estava viva, estava viva. Quando eles encontram a Gênova, a Gênova no laboratório do Rojo, né? Eu não lembro essa cena no remake. No original, ele olha, vê a Gênova, aí o Barret olha, aí ele, o Barret solta com esse palavrão, caramba! Essa porra, tipo, tá vivo! Tipo, ele vê que tá vivo, entendeu? Se mexe, entendeu? Tá vivo. Então, entendeu? E aí é que tá, porque, se a gente poder, poderemos levar em consideração, já que ela é um ser de mais de dois mil anos, poderoso pra caramba, que chegou na Terra, fez um estrago danado, e utilizaram ali as células dela pra criar esses seres, né? O que impede dela, talvez, depois que ele soltou ela dali, ela tenha criado de alguma outra forma, criado consciência, criado alguma forma de construir, mandar essas mensagens pro passado pra tentar modificar o futuro até dela mesmo. Entendeu? Eu não tiro essa hipótese da minha cabeça. O que estartou isso tudo, essa mudança, eu também não faço ideia o que que seja, isso o jogo vai ter que mostrar, tanto é que o mais legal desse remake é que a gente tá passando pelos mesmos eventos, a gente se diverte jogando com os mesmos eventos, só que eles finalizam de uma maneira diferente. O próprio remake, ele vai finalizando em vários momentos de uma maneira diferente, e aí você tem a surpresa. Entendeu? E isso tá muito gostoso. É, foi isso que a gente conversou sobre o Biggs e o Ed lá, e a Jessie, e no caso, você conhece muito mais sobre os personagens, não é só você conhecer mais, você visita a Jessie na casa dela, come pizza, come pizza, exatamente, conversa com o Ed, conversa com eles lá direto, o Ed fica lá te enchendo a paciência lá, mas ele é um cara alegrão, né, um cara tipo, bem alegrão e tal, mas não é só acrescentar realmente essas coisas da personalidade a mais, você ir mais fundo na história do personagem, mas quando acontece lá, a Catássio feliz sobrevive, então, pô, vai ter um plot totalmente diferente ali, né, então, eu não duvido realmente que, acho que isso já tá, que nem você mesmo falou, já tá bem claro, que é uma, tem timelines, né, no caso, até porque o Nomura, ele é muito de fazer esse tipo de coisa, né, esse spot mais complexo. É, quando aparece, quando aparece a cena final lá com o Zack, e mostra o cachorrinho, o doguinho, o doguinho, que é símbolo lá do, que a Shinra usa, a Shinra não, o Avalanche usa pra poder marcar as paredes, né, você aparece no jogo, no jogo todo, né, ele aparece no jogo todo com um tipo de cachorro, nessa cena ele aparece outro, né, é outro cachorro, você vê que é o mesmo design do doguinho, é o mesmo doguinho, só que ele tá bem diferente, com vários... Exato. Com vários... O papel, é, o papel ele é jogado bem na cara do player, assim, pra você ver. ele dá um slowdown na frente da câmera. Ele dá aquela paradinha na frente pra você prestar atenção, tá diferente aqui, ó. Ó, eu tô te dizendo uma coisa aqui, eu tô te dizendo uma coisa, que isso aqui é diferente daquilo lá que você acabou de ver. Exatamente. Entendeu? E aí o Zack sobrevive. Exato. Entendeu? E é estranho a forma como ele aparece, né, porque Midgard parece que tá como se fosse um clarão, é como se ele estivesse ultrapassando uma barreira. É igual o pessoal quando acaba a quest mesmo de Midgard, que eles precisam sair dali, que a Ayrus fala com o povo, né, eles atravessam aquela barreira branca, é como se eles estivessem, olha, esse daqui é o limite dessa linha do tempo. Atravessando aqui, já é outra coisa, já pode ser uma outra linha do tempo, uma outra dimensão, sei lá o quê, mas é diferente, tanto que ela mesmo até fala isso, né? Sabe, fala primeiro o que você acha, depois eu falo a minha ideia sobre essa parte. Não, não, pode falar, porque eu só ia falar mesmo dessa parte aí que aparenta ser meio diferente, pode falar. Eu acho também que ela é diferente e, assim, claro que isso aqui eu vou tocar um pouco no final do jogo, mas como a gente tá bem aberto aqui a realmente fazer, falar o que a gente imagina sobre o plot do jogo, o que vai acontecer mais pra frente, claro que a gente vai tocar em algumas coisas que acontecem no remake, mas a gente tá, né, fazendo as teorias, né, seria mais um cast de teorias. A minha teoria, cara, é a seguinte, nesse momento que o Zaki tá chegando em Midgar, né, quando ele tá chegando em Midgar, é exatamente o momento que a turma tá lutando contra os três mais poderosos lá dos Whispers, que eles se juntam e criam aqueles três mais poderosos. Então eu acho que quando eles se juntaram ali, eles não têm mais um controle de um espaço grande, então eles fecharam o controle dele pra Midgar, por isso que eles criaram aquele casulo, né, então eles enclausuraram a cidade, então ali eles controlam o que pode acontecer, o que não pode acontecer, só que como eles estão enfrentando o Claude e a turma, né, eles são derrotados, eles não fazem mais, eles não conseguem mais garantir que a forma que acontecia no Final Fantasy anterior ou no Crysis Core vá acontecer. Eu acho que esse é um dos motivos que talvez seja um dos motivos do porquê o Zaki tenha morrido no Crysis Core, entendeu? Porque eles agiram pra fazer funcionar daquela forma, só que como eles não estavam interagindo na parte do Zaki, eles se fecharam ali em Midgar, ele só... tentaram no caso, só tentaram usar a força deles ali pra manter o destino ali. É, porque você vê naquela batalha, você vê que aquela batalha tá acontecendo em um outro... Por exemplo, quando eles vão pra batalha final, é tipo, vai abrir uma fenda, né, no fim da estrada que, no original, né, que você para e vê assim o planeta assim que, agora vamos sair do planeta aqui e vamos seguir em diante. Vamos sair de Midgar, né? É, vamos sair de Midgar e vamos... Aí eles pegam o telefone, ah, agora você pode chamar o seu amiguinho com o telefone, aí tem aquela briguinha do Claudio e do Barret, eu sou o líder, lembra? Tem aquela ceninha no original, neste aí, quando chega nesse momento, tem uma fissura no tempo ali e você vai lutar contra o destino, entendeu? A Aéris... Oi? Exatamente, eu também pensei a mesma coisa, você tá lutando contra o seu destino. Você tá lutando contra o destino e ali, dentro daquela fissura, Midgar é destruída, a Torre da Shinra passa voando na sua cara, só que a Torre da Shinra tá lá, continua lá normal, tudo normal. Quando você entra naquele negócio ali, você tá entrando em um outro... Tipo, é uma luta dentro... É um portal, né? Separado. É tipo um portal, é separado aquilo lá. Lembra? Tem um anime, cara, que eu assisti há muito tempo, eu vou falar aqui coisa de velho, mas é um anime chamado X. Esse anime, os caras, eles tinham uns poderes absurdos, né? E quando eles lutavam, eles sempre tinham um... Sempre antes de lutar, eles abriam uma barreira. E essa barreira que eles abriam, ela esplandia, ela pegava um tamanho imenso e eles lutavam... Eles tinham que lutar dentro dessa barreira, porque se eles lutassem dentro dessa barreira, não importa o que eles fizessem, quando eles saíssem, voltavam ao normal. Na hora que eu vi isso, eu lembrei do X. Porque, tipo, eles lutam, destroem tudo, a cidade tá toda destruída, terminou a luta, ele fecha a barreira, volta tudo ao normal, como se nada tivesse acontecido, sabe? Foi o que me pareceu, porque realmente dentro, que nem você falou, tava uma destruição terrível, tinha pedras gigantes voando pra um lado, pro outro, que nem você falou, Midgar, a parte da China voando, assim, passando na tua cara e tal, e só que o lugar tá lá, né? O lugar tá lá. Tanto que quando finaliza essa luta e tudo mais, eles tão indo embora, você vê de longe, o Midgar normal, a torre da China lá, tudo normal. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eles entraram ali em alguma fenda temporal e lutaram contra o destino que tava bloqueando, que eles alterassem, tanto é que a frase final do jogo é uma aventura, é uma aventura inexplorada, te aguada, alguma coisa assim. É, uma parada assim. Uma frase mais ou menos assim, não lembro, Unexpected Journey, alguma coisa assim. Ih, isso. E aí tem aquela cena do Zack, né? Nossa, que ele é sensacional. Mano, aquilo lá é explodir cabeça, porque todo mundo, todo mundo ama o Zack, porque o Zack é o cara idealizado, né? É. O Zack, a gente não, no Final Fantasy Original, a gente não tinha muito parâmetro do Zack, a gente sabia que ele é namorado da Eris, a gente sabia que ele era tão foda que o Cloud, ele queria ser ele. E o Cloud é foda. É. Entendeu? É que o Zack, cara, assim, deixa eu só dar uma contextualizada, porque está muito fresco também o Price Score na minha mente. O Zack, ele é um personagem sensacional, cara. Eu não conheci o Zack até semana passada, né? A gente está gravando aqui num sábado, né? Mas até eu zerei ele nessa semana, na semana passada, acho que foi de quarta pra quinta, sabe? De terça pra quarta. Você mandou mensagem ontem, fechei. É, então, sexta-feira, exatamente. Eu zerei nessa semana, então está muito fresco na minha mente. O Zack, ele é um personagem muito bem construído, eu não tenho nem o que dizer sobre ele, eu sei porque o pessoal ama ele, eu gosto pra caramba dele, demais agora, né? Mas ele é um personagem, por que o pessoal gosta muito dele? Porque ele é um personagem perfeito. ele é um cara gente boa, ele é um cara que ele não tem baixos, tá ligado? Ele tem um baixo no jogo todo, eu só vi ele tendo um baixo uma vez. Teve uma vez que ele ficou um pouco chateado, que foi o que aconteceu com o Angio, né? Que ele foi lá com a Ares, tal, chorou e tal. Pô, já voltou ao normal, tá ligado? Já voltou ao normal. E ele é aquele cara, eu não lembro se é em inglês que se chama Upbeat, mas ele é um cara, tipo, muito alto astral, tá ligado? Ele é muito alto astral. Então, ele é um bom lutador, ele é um cara legal com todo mundo, as conversas que ele tem com a Ares são perfeitas, tá ligado? Você encontra um Pivete lá que roubou ele, ele não vai simplesmente chegar lá e dar um tapão no Pivete, ele vai tentar entender porque o Pivete roubou, então tem essa construção do personagem que cria ele realmente um personagem bem perfeitão. Eu acho que é por isso que o pessoal gosta muito dele, né? E eu entendo, ele é um cara que ele, infelizmente, ele só se fodeu, né? Ele foi merda e merda jogando pra cima dele e ele tava sempre ali, né? Sempre encarando, sempre alto astral, que é o que o pessoal quer ser, né? Então, eu acho que o Claude realmente pegou essa imagem do Zack perfeitão, né? Ele pegou essa imagem do Zack, que é uma coisa que o Claude não era. E é uma das coisas que eu amo no Claude. O Claude, ele é um personagem totalmente desconstruído, ele é um cara depressivo e tudo mais, ele é bem quietão na dele. O Claude não era ou ele não se via daquela forma, né? Exato! Ele podia ter a capacidade, mas ele não enxergava isso nele, entendeu? Tanto que ele fala pra Tifa, né? No original, ela queria virar um soldier porque ele queria ser maior e tal, mas ele não tinha esse ímpeto, essa vontade de se levantar e ir atrás pra fazer as coisas, sabe? O Zack que tava lá, o Zack ajudou ele, né? O Zack ajudou pra caramba ele. Então, eu acho bem interessante deixar esses dois personagens do porquê do Claude, eu acho, admirar o Zack e se achar como o Zack. Eu acho que por ele conviver bastante com o Zack, admirar o Zack como ele admirava, depois que ele teve o envenenamento por Mako, a mente dele ficou bem bagunçada mesmo e aí ele adquiriu a personalidade, ele puxou ali a personalidade do Zack, né? Eu acho dessa forma, cara, mas agora, pode falar, Rick. Não, te cortando rapidinho aí. Pode falar, já finalizei. O Zack, na verdade, no original, a gente só conhece ele um pouquinho porque ele aparece ali com aquele cabelo estilo Sonic dele, a gente não sabe quem ele é e tal. E no Crisis Core, a Square conseguiu dar um tratamento tão bem feito pra ele, porque desde quando nós vimos ele a primeira vez, que é ele fazendo aquela missão, é aquele treino, na verdade, né? ele é muito simpático, ele é um personagem, tá certo que ele tem aquele rosto estilo Kingdom Hearts e tal, mas ele é muito simpático, como você falou, ele é muito alto astral e ele pega uma amizade com o Claude assim, que é uma amizade bonita, cara, que ele fica sempre incentivando o Claude, né? O Claude, tipo, tá todo travadão lá, tá ali, não, que é isso, cara, não é assim, levanta a cabeça, você tem que ter uma autoestima e tal, e ele tá sempre tentando ajudar todo mundo, ele vê o Seferos como, lógico, o Seferos é o primeiro grande soldado, então ele vê ele como um ídolo, e ainda assim tem o Endio, tem o Genesis, que ele tá sempre ali tentando ajudar um ou outro, tá sempre do lado do Claude, e eu acho que o que faz mais pegar assim, pelo menos comigo, que eu joguei o Crisis Core há muito tempo atrás, logo quando eu peguei meu PSP, e quando a Square anunciou aí que vai lançar esse remaster, eu falei, cara, nem que eu tenha que vender um rim meu, mas eu vou comprar esse jogo de novo, porque eu quero esse daí, entendeu? Esse eu quero, esse eu vou pegar no lançamento, não sou mais de comprar o jogo de lançamento, mas esse eu vou pegar porque eu quero, ainda mais se tiver a música da Rikaru Futaba ainda, eu quero, aquela parte final, assim, que ele tá fugindo com o Claude e tal, aquilo dali, não sei se, não foi só comigo, eu sei que várias outras pessoas se emocionaram vendo aquele final, ele lutando pra proteger o amigo dele, porque ele tava protegendo o sonho do amigo dele, que o amigo dele tinha o sonho de ser um soldado, então ele protegeu o sonho do amigo dele e ele morreu por aquilo dali, tanto que quando o Claude acorda e ele pega a espada e ele fala assim, toma, ela é sua, e o Claude fica sem entender nada, o Claude já tava com aquela marca verde nos olhos, ele fala assim, vai, vai agora, ele fala, e quê? E solta ele assim, empurra ele, e o Claude meio que cai e tal, começa a andar sozinho e ele levanta a mão pro céu assim, vê aquela pena caindo, e toca aquela música linda, começa a chover e o Claude grita, cara, não tem um marmanjo que não solta uma lágrima naquela cena, cara, desculpa, entendeu? Então, a Square sabe que o cara, ele é um cara pesado, ele é um cara que tem uma mágica, sabe? É um personagem que você olha assim, pelo menos eu olhei e falei assim, cara, por que que você morreu? Você não podia ter morrido, cara, você é da hora, não morre, sabe? E eu sei que a Square vai mudar isso, entendeu? Pelo menos eu acho, porque se ela colocou isso, ela vai mudar, cara. Sim, o Zeke, ele se tornou, tipo assim, ele se tornou um fan favorite, né, que eles falam, se tornou muito, mas muito grande mesmo, né, e o pessoal, tipo assim, o Final Fantasy VII fez um sucesso absurdo e depois quando veio o Crysis Core, infelizmente ele estava numa plataforma que não fez tanto sucesso, que foi o PS Vita, né, mas o jogo em si, assim, na comunidade de Final Fantasy mesmo, PSP, ele é muito querido, é, PSP, desculpa, não, foi no PSP, PSP é queridíssimo, eu tô, eu tô falando desse tempo, é porque eu joguei no meu PSTV, eu tô confundindo, mas, não, PSP é queridíssimo, mas assim, é, cara, o Zeke, ele cresceu muito, eu tinha até comentado com o Cioff um tempo atrás, que quando eu joguei o Final Fantasy VII original, as primeiras vezes que eu joguei, eu não conhecia o Zeke, eu não tinha jogado o Crysis Core, tanto que eu, como eu falei, a primeira vez que eu zerei foi essa semana, né, e aí o Cioff me falou um negócio bem interessante, ele falou assim, ah, você não conhecia o Zeke, então você não era fã, né, aí ele falou, isso aí me machucou, porque eu sou fã pra caralho, o Final Fantasy VII é meu favorito, e o cara me fala isso pra mim, cara, você podia, eu ia falar, cara, existe níveis, né, existe, existe níveis de fã também, gostei do jogo, ó, legal, é um jogo que eu jogaria de novo, e tem um fã, o fã conhece tudo sobre, não exatamente, não exatamente, na época que eu era fã, eu não era, eu não era bom de inglês, aí que tá o caso, eu não era bom de inglês, eu jogava o jogo bastante, mas eu não ia em fórum, ler as coisas tudo, sabe, eu zerei ele várias vezes, ah, faz sentido, eu zerei várias vezes, então, eu, tipo assim, é que nem jogar jogo de japonês, né, a gente não sabe o que tá falando, você joga uma vez, é, exatamente, você joga uma vez, você entende um pouco, você joga um pouco mais, você entende um pouco mais, mas teve vezes que eu zerei o jogo, simplesmente bola pra frente, porque eu gostava muito do sistema de matéria também, que nem a gente comentou no cast anterior, né, eu gostava muito do sistema de matérias, então eu só jogava pra me divertir, sabe, vou jogar aqui, vou até o final, me focava em algumas partes que eu já gostava, mas eu juro pra você que eu não foquei muito na parte do Zeck, eu sabia que o Zeck era um personagem interessante, que ele tinha, que o Clodd imaginava ter sido, na verdade, quem era, quem tinha feito aquelas coisas grandiosas, era o Zeck, além do Clodd fazer também uma coisa bem grandiosa, lá em Nibel High, né, ter jogado o Sefirot lá no livestream, mas, cara, eu não conhecia a fundo o personagem, e eu fui pesquisar, e eu achei interessante a minha pesquisa, porque, se você for pesquisar, os fóruns que falam e datam sobre quem é o Zeck, obviamente, eles são de depois do Price Score, eu não achei um sequer, que é antes do lançamento do Price Score, então, eu acho que o que eu senti, muita gente sentiu, isso me deixou mais aliviado, sabe, mas foi período, né, cara, o Final Fantasy, Crise Score, acho que foi em 2008, a internet 2.0, que a gente, hoje a gente tá na 3.0, né, mas a 2.0, que a gente, a gente chama de 2.0, 3.0, tava sendo criada naquele momento, que eram os blogs, etc, não tinha tanta coisa, não tinha muita coisa mesmo, lá no passado, cara, em 97, não tinha como ter esse boom, nem tinha internet, praticamente, não, não, até um tempo antes do Price Score, ainda tinha internet, mas ela não era tão difundida, como quando ela foi mais pra frente, sim, na época, acho que na época Playstation 2, PSP, foi onde ela se difundiu mais, na época Playstation 1, não tinha tanta difusão ainda, era tipo, tava engatinhando. nem tinha internet, a internet que existia, era só pra rico, era poucos que tinham internet. Ela não era difundida, exatamente. Era mais fácil você achar alguém que tinha acesso a uma BBS, né, aquelas BBS local, né, de cidade. Então, é totalmente aceitável, uma pessoa que era fã do Final Fantasy VII, não conhecer muita coisa sobre o Zeke, tá ligado? Uma pessoa brasileira, uma pessoa brasileira, uma pessoa que não entendia inglês direito, tal. É, se você não entendia o que estavam falando, faz sentido você não entender. Ah, é o cara de cabelo preto que passou, foi exatamente o que você me falou. É. O cara de cabelo preto, aí faz sentido. Até porque é o seguinte, antes, né, da difusão mesmo da internet pras massas, e isso aí também, o Crisis Core, o Zeke, ele era apenas o cara que o Claude se inspirou e era o namorado da Iris. Então, até no próprio jogo mesmo, não dão muitos detalhes sobre isso, e o máximo que a gente conseguia ter na época era referente a revistas, revistas que especulavam uma coisa ou outra, mas teoria mesmo formada pra você poder debater, a gente não tinha, a gente não tinha. Não, a gente, naquela época, a gente não formulava teorias sobre essas coisas. Não, a única coisa que tinha era uma galera que era fã do Zeke, né, tipo, tinha gente que colocava o nickname de Zeke e tudo mais, Claude, Claude tinha rodo, mas Zeke também tinha. Tinha um Zeke. Aí depois que Crisis Core saiu, que eu particularmente, eu comprei o meu PSP por causa do God of War e do Crisis Core. Quando eu vi a Square anunciando ele, eu falei, porra, mas o Zeke, mano, aquele Sonic de cabelo preto, não acredito, esse cara ia ser uma merda. E aí quando eu vi o jogo e fui jogar, eu falei, não, esse cara é da hora, sabe? Então você começa a falar muitas coisas, você fala assim, porra, esse cara, ele que é o first class mesmo, o soldier, né, você consegue formular e quando eu terminei o jogo que eu fui procurar na internet, aí você via todo mundo que tava zerando o Crisis Core naquela época, eles também estavam procurando coisas sobre o Zeke na internet, e o nego fazendo teoria, formulando dados sobre quem foi o Zeke, quando foi que ele namorou com quem, quando que ele ficou com o negócio, com o gênis no corpo, e assim por diante, então, antes do Crisis Core a gente não via muita coisa, que nem o senhor falou, tem, lógico, sempre tem ali o cara que é mais aficionado que o Zeke apareceu ali em três, em três, quatro lances de flashback, e o cara, porra, esse cara é maneiro pra caramba, tá, vou colocar o nome dele, mas você ter uma teoria formada mesmo pra você poder falar, não, ele é o cara, ele fez isso, fez aquilo, foi só depois do Crisis Core. Ah não, exatamente. detalhes sobre o Zeke não tinha antes, a gente só sabia, só sabia aquela história que foi contada mesmo. É, era bem basicona, né, e depois eles deram o tratamento cinematográfico. Exato, é. É que o Zeke, ele ganha uma importância dentro do Final Fantasy VII Remake, dentro do Final Fantasy VII Normal, né, o original, é igual a história de background do Barret, por exemplo, a história de background da Tifa, da Yuffie, aliás, eu acho que aprofunda até mais a história do Zeke, porque, do que outros personagens principais até, porque ele, a história do Zeke anda em paralelo com o do Cloud. Exato. É isso que eu disse, e pode dar a Tifa. É, e pode dar a Elif. E do que dar a Eris, isso aí. Exatamente, anda paralelo com os dois. E uma coisa que você falou, Rick, é parecido com o Sonic, o Sonic de cabelo preto, né, o Shadow, né, o Shadow da Square Enix, é, o Zeke, no original, ele tem um cabelão, né, e o Zeke do Chris Score, do remake, ele tem um cabelo curto, né. Exato. Ele tem cabelo amigado, mas é curto. Ele tem, tipo, no original, que nem o, o Mano falou, é o cabelo do Sonic, eu imaginava, eu lembrava do Super Saiyajin 3, tá ligado? É. É o fusão que cresce, aquele cabelo enorme nas costas. É, era, cabelão mesmo, o Zeke tinha um cabelão na foto, que aparece em nível High lá, que tá aqui. Quando o Claudio vê a foto, né, que não é ele que tá na foto, ele, caramba, como assim? É... O Zeke tem um cabelão. Se vocês forem pegar, ele tá mais parecido com o irmão do Goku, o Hadith, quando aparece na tela, a primeira vez... Tipo isso, verdade, véi. Tipo isso. Total, mano. Desse jeito. Tipo isso. Aí os caras gostam, arrumada nele, né, deixaram ele mais bonitinho, que se fosse pra pegar aquele cabelo, não estaria, né? E vocês viram o cena do gameplay, já, que vai sair, do Crysis 4 que vai sair, que eles falaram que agora o sistema de batalha vai ser modificado, né, mas eles ainda vão manter aquela, aquela roleta, né, que eles têm. Eu esqueci. Sim, tem a roleta lá de Power Surge. É, o, o que eu mais fiquei interessado, é que eles falaram que vão colocar, isso no, estamos falando do Final Fantasy Crisis Core Reunion, né? Isso. Que eles colocaram um sistema de menu, que nem o Final Fantasy original, né, o Final Fantasy de tudo, eles colocaram um sistema de menu pra você jogar. Eu fiquei curiosíssimo de como isso vai funcionar. Cara, eu acho que vai ser muito bom, mano, porque, tipo, eu sou apaixonado pela gameplay do remake, né? No começo, eu lembro que todo mundo torceu o nariz, né? Como assim? Direto, ação? E aí, eles falaram o nome, eu não tô lembrando agora, mas é aquela ideia, né? Você tá numa ação frenética, mas você dá aquela pequena pausa pra você poder fazer suas ações, né? Isso. E, cara, eu acho sensacional. Eu zerei o jogo em live quando lançou ele, eu zerei e é um deleite, tá ligado? A Lota é um deleite pra mim naquele sistema. Detalhe, né? E todas as falas foram gravadas, eles chamaram os dubladores do Final Fantasy VII pra fazer o reunion, e gravaram todas as falas, até as falas que não tinham fala antes, que eram falas comuns. Tudo dublado, tudo com dub agora nessa versão nova. O jogo vai ser todo dublado mesmo, até as partes que eram somente balão de... Sim, porque na versão de vida, eram só algumas partes mais importantes que eram dubladas. Essa não, agora o dia inteiro, 100% vai ser dublada. Toda a conversa do jogo vai ter uma voz. E é muito legal essa parte aí que vocês falaram do menu, porque no original, pra gente poder utilizar as matérias, nós tínhamos que usar o L e R pra ficar trocando de slot, né? Você vai usar tipo o Reel, por exemplo, você fica apertando aqui o R e tal, pra chegar até lá e aí... Era o L e R, não era a setinha? Não era... Depende? Era na setinha? Eu não lembro, cara. Eu não lembro agora. M7, eu não lembro mais. O L e R, eu acho que mudava a câmera, você... Era o analógico esquerdo, que não existe no PSP. Aliás, o analógico direito, que não existe no PSP. É verdade. Era no D-pad mesmo. Era no D-pad mesmo. E agora eu acho que esse sistema de menu vai ser mais pra utilizar isso. Acredito que não seja mais pra ataque, eu acho que essa parte de ataque, ou talvez a parte de ataque, seja mais pra gente soltar o Limit Break, que tinha, dependendo da combinação, a gente tinha Limit Breaks diferentes com o Zex, né? Eu entendi diferente, Rick. Eu entendi que esse sistema de menu é que nem tem no Final Fantasy VII Remake, não tem aquele Classic Mode? Sim, sim. Que você liga lá e os personagens ficam batendo sozinhos e você só escolhe as coisas. Ações deles, é. É, as ações. Eu entendi que o sistema de menu é mais ou menos isso. Que eles copiaram esse sistema Classic do Final Fantasy VII Remake. E o patinho que está rolando na tela lá, vai servir pra quê? Pro Limit Break, será? Ah, porque é por causa do bônus. Eu acho que vai continuar a mesma utilidade, né? Você vai ter os personagens que você vai encontrar, você vai adicionar lá no menu. Se for... Se você não conhecer ainda, ele dá um... Um bônus basicão, né? Que ele dava um pouquinho... Um golpe com um pouquinho mais de ataque lá e tal. Mas se ele pega realmente os personagens que tem lá, aí ele dá o bônus daquele personagem, né? Que era muito interessante. Eu lembro que eu peguei uma sequência tão roubada no final do jogo, cara, que eu já tinha visto aquela matéria da Fênix. E a Fênix, mano, ela te ressuscita se você morre, né? E, cara, eu peguei essa sequência e aí eu acho que eu peguei umas três Aeryf nos últimos boss ali, cara. Deu até dó dos últimos boss, mano. Porque a Aeryf, ela enche a sua vida e você tem aquele bônus temporário de você poder gastar mana sem gasto, né? Você fica lá, sentando magia que nem maluco e eu só soltando blizzard, blizzaga, blizzaga tirando 999, 999, 999. E eu e tal, porra. É, um bagulho que é muito bugado no Crise Score original, né? É isso. Esse sistema de roleta, ele fica te dando bônus. Ele ultrapassa o seu HP. Tipo, teu HP é 6 mil, aí você fica com o HP 9 mil. E, mano, dependendo do que você faz, se você faz aquelas missõezinhas da do save, né? Que você vai lá em missions e fica passeando aquelas missõezinhas e ganhando coisa, quando você vai pro boss, se você só acumular poder que você vai ganhando nessas roletas, você vai pro boss, pra você gastar esse, todo o poder que você adquiriu, cara, você mata o boss facinho. Facinho é facinho, né? Você vai com a cara do boss. É, antes de ir pro boss, faz umas missions, aí você upa lá, ganha os bônus arrobados, aí você vai pro boss. É muito fácil. O Crisis Score realmente é um jogo fácil, né? Agora, o pessoal tá falando que não vai mudar o jogo. É o mesmo jogo, a mesma história. Eu já acho que não. Esse Reunion. Do Crisis Score. Eu já acho que não. É, então. Foi o que o diretor falou, né? Mas eu também tenho minhas dúvidas quanto a isso. Ó, tem dois indícios. Primeiro que foi no aniversário lá do Final Fantasy, de 25 anos, eles fizeram lá aquela live lá, falam sobre todos os projetos do Final Fantasy, e falam sobre remake, etc. E eles mostraram que todos os jogos dessa nova geração começam com R. Remake, Rebirth, e o próximo vai ser alguma coisa com R. Ele falou assim, vai começar com R também? Com R e E? Ele, R e E não. Com R sim. Ele falou. E o Reunion também tem R. Também tem R. Começa com R. É muita indícia que eles vão colocar alguma cola ali, alguma coisa colando com essas... Com essas... Nem que eles mudem somente o final, ou eles mostram alguma coisa. Porque o final do Crisis Score, né? Mostra o Zack meio acendendo, né? Ele acende. Vem a mamão que parece da Tifa, a gente não sabe se é a Tifa, e leva ele pro além, entendeu? Não, né? Eu imaginei nessa parte aí, pra mim, eu tive mais a impressão de que fosse a mão do Enjil pegando ele, cara. Foi o que me pareceu também, mano. A mão do Enjil? Pode ser, pode ser. É, porque ele tava num espírito nessa... Quando acontece isso daí, ele tava num espírito de perguntar, tipo, Enjil, o que que eu faço? Me ajuda e tal. Tá ligado? Aí depois quando eu olho essa cena, eu também imaginei. Eu falei, mano, isso aí é o Enjil ajudando ele. Pode ser, pode ser. Porque a pena, por exemplo, quando aparece no final do remake, e o Cloud passa pela Ares e o Cloud lá, o Zack com o Cloud, na outra timeline, passa entre a Ares e o Cloud, uma pena cai do céu, e a pena é branca. Pena branca é do Enjil. É, porque a preta é o Gênesis. O Gênesis é preta e do Sefirot é preta. É. É. Entendeu? Eu tive essa impressão que fosse o Enjil que tava, tipo, meio que... Eu também. Sobe aqui, entendeu? Faz sentido. Faz sentido. Será que o Enjil tá manipulando tudo lá de trás? É ele que tá fazendo os bagulhos, mano? Será que é o Enjil, mano? Tem uma terceira pessoa manipulando as coisas? Será que é o Enjil, mano, que tá aí? Porque o Enjil não é uma pessoa, né, cara? É, o Enjil não é uma pessoa. Ele tem vários clones também, né? Você lembra que no Crysis Core até o diretor lá que passava as missões pra gente era um clone dele. Depois ele dá uma sumida na metade do jogo e quando você acha ele de novo você descobre que ele era um clone do Enjil. É. Tipo, ele tem muito clone. Tem um bichinho que ficava na igreja protegendo a Eric que era um clone do Enjil também. Exato. Cara, o Enjil também é... E a espada do Cloud a tela de abertura é a espada do Enjil. É a espada do Enjil, exatamente. É a Buster Sword. Então, assim... Exatamente. Porque o Enjil passou pro... Porque o... O... O Zack ele tem aquela espada normal dele. O Enjil, quando vai morrer ele passa a Bastard pra ele. A Buster Sword, o Bastard. Era uma espada de família, né? Era uma espada de família. Alguma coisa assim. A família dele... Ele não usava. É, a família dele juntou dinheiro porque ele... Quando ele entrou pra Soldier eles juntaram dinheiro pra caramba lá pra poder fazer aquela espada pra ele já que ele ia se tornar um grande herói e tal. E aí ele guardou a espada como... Isso. Uma coisa de honra, tá ligado? Ele nem usava porque ele falava que se usasse ela podia enferrujar e perder o fio e tal. É, ele não usava a espada. Ele usava uma outra espada. Aí teve um momento lá que... Que eu acho que o... O Zack ia... Ia apanhar alguma coisa assim. Primeira missão. E aí ele vai lá e ele usa a espada pra poder proteger o Zack. Isso. Aí você não usava... Não era você que não usava essa espada? Era assim... É, eu não uso a espada mas se eu tiver que proteger um amigo com ela eu protejo. É, só pra quem vale a pena ele fala. Só pra quem vale a pena. E você vale um pouquinho assim. É, não lembro. Você vale, mas só um pouquinho. Eu só joguei uma... Cris Scores eu só joguei uma vez e faz muito tempo. E sempre quando ele ia iniciar uma missão ou fazer qualquer outra coisa assim que era meio perigosa você pode ver que ele deixava a espada tipo na frente dele como se ele estivesse rezando ou morando pra alguma coisa. Quando o Zack pega a espada ele faz a mesma coisa e o Claude depois com a espada ele faz a mesma coisa. Então é estranho, né? Porque vem passando do Endil pro Zack depois pro Claude. Nossa. O Claude ele viu o Zack... É que assim... O Zack viu o Endil fazendo né? É. E aí ele pegou a tradição também e o Claude o Claude ele viu porque o Zack quando o Zack se tornou um fodão lá e que ele ficou um dos únicos first class da Shinra ele tava treinando a galera. E aí até no Cris Scores mostra essa cena dele na frente de um monte de alunos e o Claude tava lá. E aí ele faz isso ele fala ó, o que vocês tem que entender é que vocês tem que abraçar os seus sonhos e tal ele levanta a espada e fala exatamente as mesmas palavras tá ligado? E aí passa pro Claude aí o Claude também como... Eu acho que também pelo Claude ter pegado a personalidade do Zack pra ele né? Entre aspas. É, eu sou meio relutante de falar que ele pega a personalidade né? Sim. Porque na verdade o Claude ele tem uma... Ele tem... Ele na depressão dele de que ele não era nada né? Eu já falei eu falei isso no cast anterior eu não acho que o Claude não era nada ele era um soldado que tava acompanhando os first class então não era pouca coisa e ele derruba ele mata o Sephiroth então assim ele não era pouca coisa é... Mas ele se vê como muito inferior ele vê os outros como muito superior e ele criou uma ideia uma coisa idealizada do Zack que faz ele achar que, cara se eu fosse que nem ele eu seria é tipo é uma deturpação do que é o Zack porque o Zack é o Zack é é é um sonhador ele é pra frente ele é ele é coisa não é aquele negócio tipo ah, se me pagar eu faço sabe? que é a visão que o Claude tem do Zack né? tipo se me pagar bem eu faço dane-se você e o planeta só quero saber do dinheiro que no remake eles até brincam com isso porque tipo o Barret e a Tifa já sacaram quando depois da queda do da da coisa né? tem uma cena da queda da da plataforma do quinto do quinto reator né? é do não, não, não do sétimo da sessão sete lá da plataforma da sessão sete que cai no Seven Heavens fica lá na cidade pode sim, sim ah, tá é é o perto do final que a galera tá tudo lá em cima o Zack fica fingindo o Zack o Claude fica fingindo que ah, se me pagar bem eu vou se me pagar bem eu vou só que tipo o Zack o Zack meu Deus se eu chamo do Claude o Zack duas vezes o Claude ele não é aquela pessoa o Claude ele é um menino meigo o Claude lá atrás ele é uma pessoa é é é é diferente ele não é aquilo entendeu? e a Tifa já percebeu que ele tá fingindo o Barret que é meio tipo cabeça oca não é aquele cabeça oca vai o Barret ele é meio grosseirão também já percebeu e aí eles falam eles brincam com o Claude brincam né tipo na esperança tipo esperançosos de normalizar a vida depois daquela catástrofe entendeu? e aí eles falam pro vamos reconstruir o Barre é vamos reconstruir o Barre aí a Tifa olha pro Cláudio assim e fala assim você ajuda a gente aí o Cláudio olha meio torto fala assim se me pagar bem aí a Tifa e o Barre te dão uma risadinha tipo assim você já tá totalmente na nossa causa você quer ajudar não importa se a gente vai pagar ou não cara a gente já sacou você entendeu? e então assim ele já ele ele tem essa coisa idealizada do Zack mas ele não deixa de ser ele mesmo né ele ao mesmo tempo ele não não consegue deixar de se importar com as coisas ele finge só que não se importa mas ele se importa exatamente mas você percebe que também assim que ele mudou também um pouco a personalidade dele depois dos acontecimentos que teve porque antes ele era um cara que falava demais ele era um moleque que falava demais ele era tímido tinha tinha ali os seus problemas de autoestima e tal e depois que ele volta né logo no Final Fantasy 17 quando ele volta lá pra ajudar o pessoal da Avalanche você pode ver que mesmo ele fingindo ah mas eu tô ajudando mas eu quero meu dinheiro você pode ver que ele ainda fica um cara mais caladão ele fica um cara mais na dele ele não era mais aquele mesmo moleque de antes que ele falava o tempo todo brincava o tempo todo com a com a Tifa tanto que até no próprio Advanced Children dá pra ver que ele é um cara calado ele é um cara recluso tipo falam com ele ele ajuda ele faz as coisas ele se importa mas ele tá caladão você pode ver que ele mudou bastante a personalidade dele também viu ele se isola né o Advanced Children ele tá isolado né ele se isolou de todo mundo até porque que ele tá também infectado né você pode ver que o braço esquerdo dele tá ah é verdade ele tá com estigma eu tinha esquecido disso que o Claudio tá com estigma ele tá com estigma tanto que quando ele vai ele vai até o túmulo do do Zack né ou pelo menos ele acha que ali era o túmulo que tem uma espada fincada lá que eu acho que é a Buster Sword lá original ela tá fincada e aí ele daqui a pouco ele vê aqueles três carinhas passando com a moto ali embaixo e tal aí ele sai aí os caras vêm tipo falando com ele e aí irmão tudo bem com você e tal e aí vai participar da reunião mas é aquele outro babaca lá que tem aquela aquela socadeira o Cadáj eu só lembro do Cadáj que era o principal né pior que eu só lembro do Cadáj também eu nunca lembro o nome é aquele que tem a socadeira lá que sai raio depois tem o Zé Pistola que tem um cabelão que tem um cabelão grande e o Cadáj o Cadáj o Cadáj o Cifrote o Gaceiro o Cifrote boladão e o Cifrote emo aí ele vai e o Claude tipo vai andando e tal aí tem hora que ele abre aquelas coisas do lado ali pra ele pegar uma espada e ele põe a mão no braço esquerdo tipo ele sente uma dor aí dá tipo um flash assim tipo mostrando só os olhos do Cifrote assim quando ele sente aquela dor assim ó ele olha pro lado e tal e continua rolando a treta entre eles entendeu ele também tá infectado eu lembrei de uma cena você falando desses três personagens eu lembrei de uma cena dos trailers novos que a Square Enix postou aí sobre o Reunion mesmo o Crisis Core Reunion o Crisis Core Reunion eu não lembro se foi do Reunion mas apareceu um personagem que eu falei mano esse cara que apareceu de lado aqui é o Gênesis eu discuti com o pessoal até tava no grupo lá falando postei foto peguei foto do Gênesis é o Gênesis novinho a Square depois confirmou que é o Cifrote novo mais novo naquela cena porque é o Gênesis de cabelo branco é igualzinho o Gênesis só de cabelo branco entendeu e a Square confirmou que aquilo é uma parte da história que tá sendo contada do Cifrote novo então não eu tô achando que é no próprio é no próprio Rebirth não é no Crisis Core não é no Rebirth que aparece essa cena já tô confundindo já já faz um tempinho né é essa cena do próprio do próprio Rebirth que mostra ele mais novo que eles confirmaram mesmo que é ele mais novo que até então nunca tinha visto o Cifrote mais novo a gente só viu ele já como soldado é a gente nunca viu até no Crisis Core no Crisis Core o Cifrote já tem a cara de Cifrote que a gente conhece é o que muda é que assim ele não tá com aquela cara tão pálida parecendo que morreu igual no Final Fantasy VII e e e ele tá uma cara mais pelo menos ao meu ver ele tá uma cara mais calma tipo ele é uma cara mais mais centrado mais de boa não com aquela cara de louco que nem ele aparece no Final Fantasy VII né Final Fantasy VII ele tá com a cara assim tipo tocando os aralhos em tudo entendeu e outra coisa vou falar pra vocês assim eu vi uma entrevista lá que o Nomura e o outro tiozinho lá deram e aí o pessoal traduziu né mas a gente nunca tem que nunca sabe quando a tradução tá exata ou não mas perguntaram pra eles sobre o Dirt of Cerberus né o Dirt of Cerberus o que que se eles não tem ideia de refazer de remasterizar e tal e eles falaram que no momento ainda não aí o Nomura até tinha falado assim que quem sabe mais pra frente mas no momento eles não tem nenhuma ideia de fazer isso agora se o Dirt of Cerberus que seria o último da de toda a série né de toda a franquia o Dirt of Cerberus é junto com o Chris Scorer né é junto com o Advent Children não é ele passa dois anos depois do Advent Children depois do Advent Children é ele é ele é o que encerra mesmo o arco de Final Fantasy VII é ele ele fecha tudo aí eu não joguei o Dirt of Cerberus até hoje cara também não eu não gostei do Gameplay cara sabe não curti o Gameplay mas eu preciso jogar eu não joguei porque eu não joguei eu joguei ele em japonês cara eu joguei ele no lançamento quando ele saiu eu falei eu quero pegar em japonês porque eu não quero escutar as vozes dele em inglês aí joguei ele em japonês aí depois com o tempo eu consegui pegar uma versão Andube que vinha ele com legenda em inglês mas a dublagem em japonês aí depois eu entendi mais a história mas ele acontece dois anos depois do Final Fantasy VII Adventist e ele encerra tudo então tudo referente a Cephyrus a Gênova esse cacete a quatro aí ele encerra ali tanto que o protagonista se encerra então fala aí pra nós aí porque eu provavelmente não vou jogar esse jogo não o jogo ele 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 mostra ali acho que se não me engano são três são dois ou três personagens lá que são clones também tiveram são experimentos do rojo também e a história são os que apresenta no remake porque no remake no remake apresenta alguns personagens que é da Tipe Ground ele apresenta aquele cara aquele cara de sem camisa do do DJ of Cephyrus que aparece logo no começo do jogo ele apresenta um cara maluco cheio de faixa na cara esse cara maluco cheio de faixa na cara é do é do DLC do Final Fantasy VII Remake do Integrated quem luta quem você luta é a Yuff e o amiguinho da Yuff lá e uma mina ah eu não lembro cara acho que não tem nenhuma mina não porque lá tem uma tem uma mina também e o arco mesmo é pra poder contar a história do Vicente e ele encerrar mesmo aquele arco dele pra ele ter finalmente a paz dele porque ele é um cara meio recluso também por causa da Lucrécia porque ele amava a Lucrécia de tudo quanto é fora e meio que os caras e no final desse jogo ele meio que encontra a Lucrécia em si a Lucrécia então a história a Lucrécia tá morta? então aí é que tá ela tá meio que cristalizada cara é uma história uma loucura é sei lá não é muito legal o jogo em si é eu preciso jogar eu preciso jogar não adianta o jogo ele é ele a jogabilidade dele é horrível tá ele é bem ruim bem ruim mesmo mas o que eu gostei do jogo é a CGI a CGI dele assim é nível Advent Children entendeu e só que o jogo é um pouquinho mais como posso dizer como eu falei né como que o jogo rola em cima do do Vicente os outros personagens meio que são somente suporte tanto que na parte final mesmo eles parecem cavaleiros zodíquos meio que tipo mandam um pouco da energia deles pro Vicente pro Vicente poder enfrentar mas é aparece assim sabe que nem não sei se vocês chegaram a ver na saga do Santuário quando mostrava todos os cavaleiros de ouro assim tipo mostrava uns uns pequenos cortes na tela assim mostrava os 12 cavaleiros de ouro assim na tela mandando o cosmos dele pra a toceia aparece o Kate Sif o Barret o Nanak o Claudine em cima da moto eles falam exatamente isso e quer Vicentão aí tipo vai aquela energia pra ele Vicentão Vicentão o Vicente faz uma Genkidama ele vira um vampirão lá né e pá mata lá o último boss aí o que acontece tem tudo o final mostra ele voltando pra mansão da Shinra que ele vive naquela mansão caindo aos pedaços cada um tendo a sua vida aí depois mostra igual no Final Fantasy Adventure só que agora mostra com a CGI do próprio Playstation 2 que mostra o Nanak com os dois filhotes dele lá subindo no alto lá daquela montanha e mostrando a cidade de Mídiga toda cheia de vegetação entendeu mostrando novamente que tipo passou 200 anos depois daquilo então parece que só tem só os animais ali os humanos foram pro Beleléu mesmo mas não explica por que entendeu aí então aí que eu tava falando o cara falou assim que eles não tem nenhuma pretensão no momento de fazer um remaster relançamento desse jogo só que o Crysis Core eles resolveram trazer de volta né então assim por mais que ele seja um jogo importante que conta a história do do Zack se eles quisessem não trazer esse jogo de volta eles poderiam não trazer porque Final Fantasy 7 Remake Rebirth é uma coisa mas se eles resolveram trazer isso daí é porque alguma coisa importante eles querem extrair desse Crysis Core pra colocar nessa nova trilogia entendeu é pra mim é a coisa certeira certeira estão trazendo isso de volta somente pra poder lembrar isso daqui aconteceu tá vendo isso daqui que aconteceu então esquece isso daqui que você acabou de ver porque vai mudar aqui na frente porque se eles mudassem se eles introduzissem o Zack assim logo de cara e muitas pessoas podem não ter jogado o Crysis Core original não vai nem entender ah mas esse cara aqui esse cara tá aparecendo aqui é de uma outra linha que tá acontecendo então eles pegaram esse Crysis Core jogam aqui na sua frente e falam isso daqui foi o que aconteceu na timeline original tá a primeira timeline ó lembra que ele morreu então agora ele tá em pé né esse é o motivo dele tá em pé tá se eles não querem trazer o Dirt of Cerberus de novo que eu tô achando que eles vão encerrar o Final Fantasy a história de Final Fantasy 7 nessa terceira parte esse negócio de Adventist Children e Dirt of Cerberus é só na primeira timeline original não vai ter nada a ver com essa atual não interessante bem interessante é como eles como eles estão eles estão revivendo aí a a história do vocês falaram do Crysis Core que ele disse que não vai mudar a história nada impede de que ele adicione coisas à história ele pode manter a história da mesma forma e adicionar outras ramificações ela pode manter mas pode ter outras ramificações que expliquem alguma coisa pra pra justificar essa entrada do 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 Zack agora no Final Fantasy 7 original que a gente já está tendo é como é como eu já ouvi falar muitas vezes você não muda uma obra você adapta exato eles estão fazendo o que o meu conceito é eles estão adaptando essa obra para os dias atuais então o final vai ser esse Cerfiros realmente vai invocar o meteoro vai ter ali a rola a rola em matéria que vai proteger a terra ou pelo menos vai segurar um pouco o impacto da matéria o mundo vai usar o Lifestream para poder segurar mas a consequência é essa eu não sei se vai chegar nesses mesmos eventos o Final Fantasy 7 Remake porque a gente só saiu de Midgar no primeiro jogo e só tem mais dois jogos então eu acho que esse segundo jogo ele vai vai mudar completamente a história e finalizar no terceiro jogo sim entendeu a gente vai entender o objetivo real no final desse segundo jogo e no terceiro a gente vai finalizar com a finalização desse objetivo que foi descoberto no final do segundo entendeu é uma estrutura normal de história tem que seguir mais ou menos algo assim a não ser que eles tenham falado ah vai ter só três jogos mas vai ter spin-offs contando outras partes completando tipo o que a Marvel faz com um monte de filme cada pedacinho cada filme contando um pedacinho e aí você depois só faz um filme com todos os heróis juntos você não precisa mostrar tudo né de repente sim esse reúnion do do Crisis Core já é um pedacinho a gente vai descobrir eu acho que por exemplo o Crisis Core mesmo se a gente for parar para ver ele entra mais como uma possível DLC de Final Fantasy 7 porque ele está contando a história do Zack nesse próximo que é o Rebirth nada impede se o remake nós tivemos a DLC da Yuff que está introduzindo a Yuff entendendo quem é a Yuff porque que ela porque que ela rouba a matéria e o Caramba 4 nada impede de colocarem por exemplo uma DLC no Rebirth contando a história do Red XIII ou contando a história do Seed pode até porque são personagens que a gente conheceu ali no jogo ah o Red XIII estava preso mas você não conhece o que aconteceu antes dele como que ele foi preso o Seed é a mesma coisa ele é um cara que estava fazendo um foguete que a Xira chamou ele para fazer esses pagou para ele fazer o foguete mas com a ilusão de que ele ia para o espaço para a Lua para poder ver a Lua mas eles estavam pagando ele para ele fazer uma arma como se fosse uma arma então olha só a história dele antes é essa então nada impede de eles fazerem uma DLC mesmo por fora do jogo para poder contar essas histórias enquanto rola o jogo original aqui mostrando esses eventos também nada impede de ter de a consequência ser essa o destino vai ser esse o destino estava tentando deixar tudo na linha no primeiro jogo só que eles não conseguiram então o final é esse aqui entendeu do Sefirio se transformando fazendo tudo que ele fez mas os eventos que vão levar para isso vão ser diferentes tanto que a própria Square já falou que a próxima cidade que vai ser visitada vai ser Nibelheim e a gente não visitava Nibelheim logo de cara a gente ia visitar a Choco Farm a gente passava pela como é que chama aquela outra tela lá que a gente passou é Korn que o amigo do bairro entre as Corel Corel no cast que passaram eu falei Corel Draw até a gente chegar em Nibelheim demora muito para a gente poder chegar lá e aí não o próximo objetivo é Nibelheim entendeu então a gente pode passar por alguma outra coisa pode pode passar até pelo Cânion lá onde que está o Cânion Nibelheim pode passar mas o objetivo principal agora é Nibelheim a gente pode passar por Cosmo Cânion conhecer o Bogenheim falar lá descobrir a história do pai do Nanak que ele acha que ele é um covarde e tal e já ir para Nibelheim exatamente isso que eu acho que vai acontecer nessa segunda parte de Birth vai passar para os mesmos eventos mas vai finalizar e contar coisas diferentes diferente do Final Fantasy 7 Remake com que eles realmente eles terminaram as cenas muito semelhante a como elas terminaram forçado ou não porque tinha os Whisper forçando isso acontecer mas elas aconteceram muito semelhante até a batalha final lá que você luta contra o destino que aquilo realmente é totalmente a parte da história original nesse Rebirth a gente vai ver os mesmos eventos a Caverna de Cristal lá que eles logo depois da da Chocobo Farm né a gente vai ver os mesmos eventos só que vão contar coisas diferentes e quem sabe até mudar né só que os objetivos são os mesmos é chegar em tal lugar entendeu isso até porque se eles fizessem exatamente a mesma coisa eles vão ser criticados até umas horas não tem como né os caras vão fazer uma série tão grande assim eles tem que mudar substantivamente tem que mudar bastante coisa é porque você dá um ar de novo né até pra quem já jogou o original quem jogou o original entende que aquilo que aquilo que aquilo que você tá é um passeio sobre uma timeline diferente e quem já jogou que não jogou nenhum deles vai se divertir do mesmo jeito então acho que seria realmente seria maçante um RPG massivo né grande cheio de coisa que é só pra tipo parece que tá enchendo linguiça a visão né tinha um colega nosso que lembro até que ele comentou mano colocaram um monte de coisa pra encher linguiça ele não jogou o jogo mas ele chegou e falou falou isso porque na cabeça dele é exatamente o mesmo jogo então pra poder fazer um jogo grande colocaram coisas pra encher linguiça mas na verdade é uma outra história que tá sendo contada exato eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão mas por exemplo quando eu comecei a jogar o Final Fantasy 7 eu tive aquela impressão assim ah legal eles colocaram essa parte aqui um pouco mais extensa então agora eu tô entrando aqui depois que eu saí do trem eu tô entrando aqui tô enfrentando esses inimigos desci essas escadas tô enfrentando esses robozinhos aqui que já apareciam em Final Fantasy 13 legal tal agora eu posso andar sobre essa plataforma descer aqui as escadas essa escada quebrou vou ter que andar por outra porque no original você desce pelo cano você pula de cano é muito mais simples então até ali eu tava entendendo os caras preencheram esse espaço pra ficar mais coeso pra você poder entender que isso daqui é um reator é uma fábrica e tal pra mim ali ok eu tava me sentindo em Final Fantasy 7 original somente com o acréscimo de algumas outras coisas quando ele explodiu e eu fui parar na cidade eu vi a cidade pegando fogo povo reclamando tinha carro batido povo machucado gente falando que tinha gente que tinha desaparecido eu falei caramba olha só a consequência que os meus atos fizeram que no original apaga a luz a cidade toda do setor inteiro apaga a luz fica sem energia elétrica só você passa pela cidade todo mundo reclamando você vai pegando a reclamação de cada um eu senti bem mais o peso também das consequências muito mais o peso aí você falando pô esse pessoal da avalanche não tem cabeça olha as pessoas que acabaram se machucando aqui e tal eu pensei caramba realmente é o que os caras tão fazendo a forma que eles tão querendo agir é uma forma errada e tal e aí quando o Claude tá andando daqui a pouco ele tem a imagem dos sefiros assim você tem que andar no beco que ele vai atrás você vê o sefiro eu falei cara isso aqui não tinha no original eu fiquei assim eu fiquei martelando eu tinha terminado o jogo uma semana antes de pegar o remake e eu fiquei martelando isso não tinha no original isso não tinha no original eu fiquei assim sabe como que eu aquela alegria assim cara os caras colocaram coisa nova aqui cara eu não acredito nisso sabe uma coisa que a gente viu no original não sei se a gente comentou no podcast passado mas que um dos poderes que o Sefiro tinha no Final Fantasy VII original era colocar imagens de hologramas nas pessoas por exemplo o fato da cidade tá queimando lá foi uma foi hipnose é hipnose a palavra foi uma hipnose dele cara exato eu tava lembrando disso que a gente fez o podcast anterior você tá comentando agora a cidade não queimou ela não queimou foi uma hipnose eu nunca entendi direito isso se foi um poder do Sefirot ou se foi a Shinra não tem um diálogo que fala isso olha só olha só pancada a cidade tava toda lá reconstruída mas as pessoas não eram as mesmas sim então as pessoas morreram exatamente então será que foi hipnose mesmo ou será que foi a Shinra Shinra apagando apagando rastros a Shinra tem esse negócio dela apagar os rastros mesmo que a gente já conhece desde o Warsescore que eles destroiam a cidade inteira por causa disso eles bombardeiam a cidade toda mas nesse caso a queimadura aquele fogo todo que tava na cidade foi realmente uma hipnose do Sefirot aí depois que a Shinra chegou aí a Shinra fez a limpeza no local tá ligado eu lembro do diálogo da hipnose perfeitamente foi um genjutsu do Sefirot foi um genjutsu ele é o Itachi outro detalhe será que o Sefirot ele vai ele age como vilão ele vai agir como vilão nesse remake boa pergunta né porque ele parece que quer ajudar o Cloud ele no final da batalha final depois que você derrota o destino ele fica dando umas dicas né ele chega e fala pro Cloud ele fala pra se juntar a ele porque eles tem o mesmo objetivo aí ele fala aquela frase enigmática né o que você vai fazer quando faltaram sete segundos sete segundos pra não lembro direito a frase cara eu sabia de cor essas frases porque na época porque eu fiquei alucinado com essas frases mas agora eu já não lembro mais mas o que você vai fazer naqueles sete segundos né tipo que as pessoas cogitaram que sete segundos é o tempo do vídeo algumas pessoas estão falando teoria né é o tempo do vídeo desde que o Sephiroth aparece e mata a Ares o tempo da queda do Sephiroth até derrubar a Ares é uma teoria que se tem na internet eu não sei se é tá bem forte essa teoria dos sete segundos é é porque totalmente sem sentido aquilo o que ele fala quando chegar nesse momento o que você vai fazer é o pessoal fala que sete segundos na verdade é os sete anos é o tempo que vai sair o próximo faz sentido também é possível né a gente já sabe que vai ser no final do ano que vem sim nossa Deus pelo menos na segunda parte né terceira pode esperar sete anos aí eu preciso eu preciso desse bagulho lançado antes de eu morrer cara eu preciso eu preciso fechar essa sala aí eu fiquei nossa quando eu cara quando eu peguei o Covid a primeira coisa que eu pensei mano eu vou morrer no final do Final Fantasy 7 eu nunca vou saber se o remake é o Final Fantasy 7 parte 2 ou se ele realmente é um remake eu fiquei nossa eu fiquei muito assim cara tipo eu não sei o que vai acontecer na minha vida não não é o seguinte imagina Final Fantasy Final Fantasy 7 ele deve seguir o mesmo caminho do Final Fantasy 13 entendeu então o terceiro jogo deve ser Cloud Returns Final Fantasy 7 ou Cephyrus Returns Final Fantasy 7 sabe não sendo um corredorzão gigante tá bom não pode seguir o corredor do 13 mas eu não sei se vocês tem essa sensação mas eu tenho a sensação pelo menos eu tive né desde o primeiro desde o original eu não sentia o Cephyrus por mais que ele fizesse as maldades que ele fizesse lá e tal e ele saia voando com aquela roupa preta não sei se pra mim no Final Fantasy 7 ele aparecia voando lá né pro Cloud ele parecia mais um padre voando do que com aquela batida é ó a bagunça na rua é eu eu tenho a sensação de que eu nunca tive a sensação de do Cephyrus ser verdadeiramente um vilão sabe eu sempre achei que ele tava tentando fazer alguma coisa sei lá cara mas assim eu também tenho essa sensação eu tinha essa sensação né apesar do que o Pancara falou no cast passado falou que é canônico de que na verdade ele quer ele tem os mesmos objetivos da Gênova sugar o poder de Gaia e ir pra outro planeta é tipo um Lavos né ele é um Lavos de repente será que o Sefirot é o Lavos cara pensou é bem comparado mesmo ao Lavos eu já vi várias comparações sobre ele é é ideia então sim se ele tem esse objetivo a gente então ele é um vilão mas será que nesse a gente tá indo com a teoria de que na verdade eles estão vindo com conhecimento pré né o Sefirot é claro que ele tem conhecimento pré porque ele faz testes como a gente mesmo já disse ele dá uma espadada no Barret ele perfura o Varro Barret que nem ele vara o presidente da Shinra da Shinra do Kenan ele vara o presidente da Shinra sim e o Barret cai pra morrer e os Espíritos vão lá e curam ele né então assim como ele tá fazendo testes ele sabe que cada passo dali tá acontecendo ele sabe cada momento dali não tem nenhum segredo pra ele e a Aerys ela parece também saber de alguma coisa mas a gente não tem certeza do que ela sabe ou do quanto ela sabe né eu acho que ela sabe de tudo porque tem vários momentos é tem vários momentos que ela os olhares dela ela não quer contar por exemplo tem três cenas né antes quando eles estão lá no esgotos ainda saindo do Dom Cornel que eles acabaram de saber que os planos da Shinra é derrubar o Pilar né pra matar todo mundo e culpar a Valanche né a Tifa fala assim não eles não não é possível é um plano muito louco né é um plano muito louco vai matar um monte de gente inclusive o pessoal da cidade de cima é um plano muito louco aí a Aerys olha pra baixo assim olha pro lado tipo assim a Tifa olha assim pra cara da Aerys tipo assim você sabe de alguma coisa Aerys? tá escondendo alguma coisa de mim? escondendo ouro? o Aerys olha pra Tifa assustada assim aí o Cloud interrompe aí a Aerys se safa o Cloud interrompe fala alguma coisa eles passam eles passam um bagulho aí lá em cima a Aerys chega e fala assim ah eu só sei eu não sei eu não sei eu não sei de nada eu só sei que o jogo futuro não tá escrito ainda e a gente pode reescrever a gente que escreve o futuro ela fala depois lá na frente depois quando ela saindo do bagulho ele tá no cemitério de trens entrando no cemitério de trens ela chega e ainda fala ela ainda fala assim a gente mesmo que a gente ela dá entendente mesmo que a gente saiba o que vai acontecer a gente tem que dar o nosso máximo pra que a gente tente fazer diferente do que a gente sabe que vai acontecer ela fala alguma coisa assim né isso tipo é quase que uma sequência que tem momentos é tipo é separado esses momentos entendeu então assim quando você joga tudo de uma vez você acaba vendo isso aqui que ela tá falando agora tá interligado então assim dá a entender de que ela sabe ela sabe também mas ela não quer falar aliás teve uma cena nesse na cena do cemitério de trens que tem aquela parte dos espíritos das crianças das crianças estão lá que mostrou que eu não tinha entendido isso na época que eu joguei porque eu tava em live teve algumas coisas que eu não peguei né mas aquelas crianças espíritos que estão ali querendo prender as outras crianças pra ficar pra sempre ali eram amigos da Aérez na infância da Aérez eram crianças que desapareceram por isso que a Aérez sabe sobre aquelas crianças entendeu eram amigos dela de infância né e tem uma cena que é bem enigmática eles veem a Marlene e a Marlene tá chorando num cantinho só que não é a Marlene não é a Marlene só que não parece ela não parece ser um espírito porque ela não parece como um espírito ela parece como com cor né como se fosse uma pessoa real né e eles olham eles falam é a Marlene o que você tá fazendo aqui Marlene tipo assim é e aí corta a cena e aí eu já pensei mano essa porra é timeline cara ela tá vendo outra timeline ali naquele momento a Aérez viu uma timeline diferente naquele momento é uma momento que tá só a Aérez sozinha se não me engano eu também clipei isso aí depois eu vou jogar isso no TikTok também beleza clipei clipando tudo o que você tá jogando já tá bem tá bem fresco na tua mente é cara nossa tem muita coisa que eu fiquei vendo assim caramba pera o que eles quiseram dizer isso aqui por que eles colocaram isso aqui né nossa é que nem falar de que o Cloud ele ele tem degradação por Marco né que nem o Angio e o e o Gênesis que estavam morrendo né o Cloud também tem isso e o presidente da Xirra fala isso pro Cloud e o Cloud fala eu sei então tipo ele sabe que ele tá que ele não tá bem entendeu ele sabe que ele não tá legal porra o cara daquele jeito não tá bem eu queria não tá bem que nem ele mano é a diferença é que o método utilizado pelo Angio e o e o Gênesis foi um método diferente é sim eles estavam literalmente apodrecendo o Cloud ele ele foi envenenado mas é uma parada diferente é o Rojo o Rojo comenta que no caso o que o outro cientista fez eu não vou lembrar o nome do cientista lá do Cryscore mas o que ele fez ele fez num nível que não deveria ter ser feito o Rojo ele faz num nível que é aceitável pra 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 células da pessoa que ele faz o esquema tanto que ele faz ele dá um upgrade digamos assim no Zack quando o Zack chega pra proteger ele no Cryscore ele fala assim ah o que é essa camada aqui ah vai ver lá de perto aí o Zack entra pra ver ele prende o Zack lá e e dá e dá aquele flash né tipo ele ele infusiona mais maco no Zack só que ele fala que infusionou só até o nível certo não que nem certo o cientista tá ligado então ele sempre deixa claro que o que o cientista fizeram com o Genesis e o e o Enjil foi de forma errada né o cara ele fez num nível absurdo e aí ele por isso que ele se apodreceram daquele jeito ele degradou já no Cloud no Zack ele já faz num nível mais correto mesmo o Cloud ele mesmo fazendo no nível correto o Cloud teve o envenenamento porque o Cloud não tinha resistência né é o Cloud era mais fraco nesse quesito ele era bem bem fraquinho mesmo bem fraco e essa parte da Ares aí me lembra muito é algo que tá acontecendo por exemplo de eu jogando num jogo Fobia acabou de sair que o cara ele usa uma lente na câmera que ele consegue ele entra num quarto por exemplo ele consegue ver como se fosse o passado daquele quarto então a Ares pelo plot do jogo acontece esse processo de mudança de tempo que tem uma menina que ela consegue vir do futuro pro passado e vice-versa então você falando isso é inteligível né pode ser que tipo o que eles estão passando ali ou são de timeline diferente ela tá tendo aquele choque de realidade ali né tipo as duas realidades meio que estão se colidindo sabe pra em uma só ou ela tá vendo coisas que vai acontecendo tipo é um futuro a Marlene tava chorando mas chorando por quê pela morte da Ares mesmo porque foi a Ares por que que a Marlene tava chorando no cemitério de trens entendeu por que que ela viu a Marlene porque assim o que eu acho que eu interpretei da primeira vez que eu joguei aquilo lá ah é os espíritos brincaram com a com a Ares ali mostrando a Marlene só que a Ares não conhece a Marlene ela não sabe não sabe da Marlene ainda ali entendeu e ela e ela reconhece a Marlene aliás tem uma outra cena em que a Tifa logo depois que o Ed cai né o Ed cai lá no pilar aí a Tifa pede pra Ares pegar o pra cuidar do Ed e o Ed vai pegar os gatinhos e a Tifa e a Ares vai pegar a Marlene quando a Tifa começa a falar ela fala assim ir no bar e pegar a Marlene né a Tifa olha assustada assim tipo eu nem falei o nome da garota é ela fala antes da tipo ela fala antes ela fala antes da Tifa completar tipo vai lá e pega a Marlene tipo ela fala tipo já sei vou lá e pegar pegar a Marlene entendeu tipo então assim a Ares já sabia já conhecia a Marlene tem tem muitas tem muitas deixas o jogo tem muitas deixas e e agora eu já acho que aquela cena no cemitério ali que ela viu a Marlene ela tá vendo outra coisa ela tá vendo outra coisa não é não é os espíritos pregando uma peça porque na sequência aparece os espíritos né ela vê os espíritos ela vê ela criança ela tem uma visão dela criança com as que as outras crianças desapareceram e as crianças desaparecem e ela fica sozinha e aí a Ares começa a chorar sozinha mais uma vez né porque ela ela sente falta ela era da criança deve sentir falta da mãe ainda entendeu sozinha mais uma vez e ela começa a chorar ali naquele momento que ela todo aquele sentimento de criança de uma criança que perdeu a mãe volta naquele naquele momento entendeu é é cara foi no F17 que dá o que falar mano dá tem muita teoria tem muita coisa tem muito pano tem muito pano de chão o Integrate que vocês jogaram mano fala um pouquinho pra mim sobre o Integrate eu não cheguei a jogar fala aí você que fala mais o cara o mas quer que eu fale o que do jogo em si ou da história dele pode falar do jogo em si da história dele também o que você achar que é necessário eu saber antes de eu falar da história dele eu queria só perguntar pro Cioff é só no finalzinho lá o que que você achou desse do finalzinho do Integrate cara é assim eu tô falando do final o ending o dos pós-créditos lá depois de que a Yuff vê a plataforma caindo é porque assim o Integrate pelo que eu quando eu joguei lá pelo que eu entendi da história tava rolando ainda aquela aquela treta ainda do da cidade de Midgar né que é aonde tá a Xira contra o Utah porque o Utah não tava não queria aderir a tirania da da Xira da Xira né e aí o que acontece no jogo original a gente só fica sabendo que as duas estão em guerra já faz um bom tempo mas eles não se aprofundam muito eles tem uma guerra de mercado nesse momento né é uma guerra de mercado e a Yuff ela sai roubando matéria pra tudo quanto é canto aí porque ela tá juntando tanto que ela rouba a nossa matéria quando ela aparece a primeira vez lá no no Final Fantasy original já nesse dá pra entender muito mais o porquê que ela tá fazendo isso né tanto ela quanto aquele amiguinho dela lá eles tentam até sabotar mesmo a própria Xira do jeito que que rola todo o jogo agora eu o que eu não entendi muito bem no jogo foi a parte do final o final mesmo ali aquela parte do prós crédito ali que eu não consegui entender muito bem vou falar um pouquinho do que do reintegrated no geral assim a Yuff ela tá lá pra sabotar a Xinha ela vai junto ela vai tipo na unidade da avalanche a avalanche real né porque a avalanche do Barret é uma outra avalanche que eles estão ali pra sabotar a Xinha e ela vai junto com a Niki né que é tipo tipo um irmãozão dela né é é é é é tipo um instrutor dela de batalha alguma coisa assim mas ela tem carinho muito grande por ele tipo quase como se fosse um irmão mesmo e e ela vai achando que vai ser fácil e no final das contas além do irmãozão dela morrer logo na sequência depois que o irmão dela morre a plataforma cai e ela viu aquele ela viu aquele desastre todo e o desespero e a dor que que ela imaginou ali naquele momento você vê nos olhos dela a dor de que ela tá imaginando de tanta gente morrendo e ela percebe na cena final ela mostra ela voltando pra Uta e ela fala assim eu não vou conseguir sozinha tipo não vou mano isso aqui é muito maior do que do que eu então assim dá a entender de que na verdade quando ela rouba as matérias do cloud ela já quer se unir a um grupo entendeu ela faz isso pra chamar a atenção deles na verdade não porque ela realmente queria roubar as matérias isso porque no final eu também tive a impressão assim ela fica com aquele olhar assim de culpa né olha só o que tá acontecendo e aquele olhar também de assim de desespero tipo cara não tem como ela é adolescente né ela é adolescente é que nem um adolescente imagina um adolescente indo pra guerra né você vai jogar battlefield e na verdade você vai ver gente esquartejada gente morrendo sabe a gente pega por exemplo fazer cocô no mato essas coisas não fugindo não fugindo do escopo aqui nosso de Final Fantasy mas se você pegar documentários falando sobre a segunda guerra mundial por exemplo você vê ali cartas de de jovens falando pra mãe mãe eu tô indo pra guerra vou dar o meu melhor eu vou expulsar esses nazis daqui e tal aí passam uns meses falar assim mãe eu acabei de ver um amigo meu que entrou no barco comigo que treinou comigo ele sem um braço ele sem uma perna pessoas gritando queimando então ela tinha essa ideia né quando você é jovem você acha que você pode fazer tudo você acha que consegue realizar tudo e ela ela é muito molecona então você percebe assim eu percebi que ela por ser molecona ela fazia as suas coisas inconsequentes ela tinha um maniquí ali atrás dela né quando ela vê o maniquí dela né morrer e depois ela vê aquele negócio todo ali desabando aqueles olhos de decepção de culpa e de desespero né tomar conta dela de uma forma assim que caramba aqui dali também pega sabe assim o peso emocional que a Square conseguiu colocar nessa parte também porque é uma DLC ser apenas de ah é só pra encher linguiça é só pra preencher só pra você conhecer essa personagem não você conhece essa personagem no começo achando que ela é uma adolescente bobona que vai fazer alguma coisinha que vai fugir só que o final dele deixa um peso muito grande nas costas dela né um peso muito grande exato e aí tem as cenas pós-créditos né que vai ter dela falando isso é muito grande pra ela só e aí vai ter aquela cena dos personagens principais pegando carona com o Chocobo Bill isso e aí vem a cena do Zack indo até a igreja né ensaiando o que ele vai falar pra Ares depois de tanto tempo é mas não imagina que tá fora tanto tempo assim então então considere que tipo esse início do jogo não foram muitos dias né foi o que foi uma missão foi um dia uma missão numa num reator aí teve um outro dia que foi um outro reator e aí o Cloud cai foi mais um dia e aí eles vão pra ele conhece a Ares né nesse outro dia ele dorme mais um dia cara acho que sei lá foi uns 5 ou 6 dias não então para não pensar assim a história a história essa história dentro de Midgar é uns 5 ou 6 dias por aí isso mas no caso do 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 Zack né ele será que ele tem compreensão de que ele passou 4 anos dentro do assim apagado e simplesmente chegou agora que talvez a cabeça dele tipo ele ah não eu acordei aqui fiz isso daqui mas foi tipo de um dia pro outro deixa eu ir lá falar com a Ares que eu não falei com ela ainda não ele vai encontrar com ela se você se você tivesse uma namorada e você você simplesmente aconteceu um bagulho você foi pra uma missão e ficou preso nessa missão 4 anos você vai voltar e vai tentar falar com ela se ela vai estar se ela não vai estar se ela vai estar com outro você não sabe entendeu você vai tentar falar com ela foi exatamente isso que ele fez ele voltou pra Midgar com o Cloud e foi tentar falar com ela só que aquilo era uma outra timeline provavelmente a mesma timeline que o Biggs que o que o que o Jesse que a Jesse a Jesse o Biggs e o Eddie o Eddie é sobreviveram entendeu o Eddie ele sobreviveu aparentemente ele sobreviveu porque ele ele ficou lá na casa da da mãe da Ares tava vivo entendeu a gente vai pra resgatar ele tava lá no Deep Ground lembra sim sim ele tá vivo acho que se me dando o gordinho e a Jesse também tão vivos ele tá vivo aí lá na torre da Shing ele aparece aí os espíritos jogam ele na janela tipo você não tem que tá vivo cara os espíritos tacam ele na janela tipo você era pra ter morrido lá atrás é só que a gente também sabe cara o cara era pra ter morrido umas três vezes durante o jogo e aí só mostra ele sendo jogado pela janela mas não mostra ele morrendo então provavelmente ele tá vivo o Ed o Ed tá vivo agora o Biggs o Biggs ou o Charlie Sheen né o Charlie Sheen o Charlie Sheen e a Jesse lá é eles realmente morreram cara porque eles estavam desacordados na torre quando a torre caiu e desabou cara não tem como sobreviver ele não sabe eles já estavam desacordados eles estavam com o corpo totalmente é é isso acontece nessa DLC não isso é no original no normal no remake normal no normal depois que cai você vê eles lá embaixo eu lembro de ter visto eles lá embaixo não 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 parece no remake no remake eles ficam na torre e você deixa eles tanto é que o Barret o Barret fica falando temos que achar eles temos que achar eles aí tem uma hora que o Cloud chega e fala pra ele a gente encontrou com eles na torre eles estavam muito mal muito mal não tem como eles sobreviverem e aí quando finaliza o remake tem aquela cena que depois o próprio Nomura falou que aquilo é uma timeline diferente entendeu de que o Big estava lá na cama e a luvinha da Jessie na mesa então tipo é tipo a mesinha do lado era uma mesinha do lado então assim tipo os dois sobreviveram entendeu e a gente não sabe exatamente o que aconteceu ali mas ele já falou que é uma outra timeline e se for na mesma timeline do Zach entendeu e aí mostra agora na DLC mostra o Zach lá a pergunta foi essa inicial a gente acabou indo pra esses caras mostra o Zach ensaiando e na hora que ele abre a porta a porta da igreja o que que ele vê ali ele vê um monte de gente sofrendo um monte de gente doente caída no chão chorando por perda de familiar ou coisa do tipo que provavelmente e não vê a Ares que provavelmente foi a queda da do Pilar do Pilar um monte de gente refugiada na igreja é verdade então assim procurando a Ares então é assim a gente é o que a gente imagina mas a gente não sabe se realmente é isso né a gente não sabe se é isso se é uma segunda timeline ele só falou tipo ele jogou no ar e se tipo pode ser uma outra timeline mas a gente realmente não sabe se é uma outra timeline mas tudo indica que é será é com certeza como eu falei foi uns 5 5 dias depois o tempo do Final Fantasy ali é uns 5 dias mais ou menos né isso no original né é o tempo é uma semana explodindo é imagina imagina que o cara voltou é voltou ó no no original vai no Final Fantasy de 1997 o Zack morre o Cloud desperta e ele vai pra Midgar chega lá e Midgar é é é perdidaço falando loucão falando que é o Zack falando que é o Soldier Funchy Class a Tifa acolhe ele e ele diz você quer dizer se tá errante aí vamos lá fazer umas missões e aí começa o Final Fantasy você quer saber você quer saber como que o o Cloud chega lá em Midgar loucaço ele chega no Sonaro do 2022 não acho que o Cloud nem nem loucaço ele falaria isso né tudo bem nem revenenado por um macro ele falaria isso nem com cloroquina na cabeça são os olhos no rabo é vai saber que experimentos o Rojo fez com ele né era experimento cloroquina ele chega lá e tá todo mundo é é e começa Final Fantasy 7 normal no remake nessa outra timeline no remake o Zack é é leva o Cloud e ainda bobalhado aham entendeu o Cloud não desperta ali então provavelmente o Zack vai procurar algum lugar pra pro Cloud ficar pra sabe é vai acontecer alguma coisa nesse tempo ali pra proteger o Cloud etc vai e vai procurar as coisas deve ter tido os acontecimentos e aí ele vai pra vai pra vai pra igreja e na igreja ele vê aquele monte de gente sofrendo e a Ares não tá lá né a gente não sabe bem qual é o tempo é só teorias isso aí naquela cena porque aquela cena é muito vaga mesmo é só pra gente ficar imaginando o que que é é a gente imagina que seja isso né isso é internet no geral essa teoria não é minha entendi interessante cara tem muita teoria tem muita coisa pra pra vir ainda vamos ver o que o doutor aí o Nomura né vai falar daqui a um tempo aí ele vai falar sobre a diferença aí de remake né desses nomes e tudo mais vai falar o que significa né não sei se com isso daí a gente vai poder puxar realmente alguma coisa né não o próximo o próximo só vai sair o nome do jogo só vai sair depois que lançar o o o reburf porque é spoiler é sim eu digo quando ele falar sobre o nome o que significa o significado do remake e o significado do próximo ele já falou o nome do próximo eu tô esquecendo ele não falou o terceiro só né é remake e reburf isso remake e birth então ele falou que vai falar o significado desses dois então vamos aguardar o remake o que eu entendo é que algo está acontecendo não sei que evento é se é alguém mas algo está acontecendo em que as pessoas estão recebendo informações privilegiadas e estão querendo mudar aquela timeline é isso ou ou em algum momento algum evento da história do Final Fantasy aconteceu alguma coisa que houve uma bifurcação no tempo entendeu surgiu uma segunda timeline pode ser que esse evento seja conhecido a gente já saiba entendeu pode ser que a gente olhando o Final Fantasy porque o Chris Score também adicionou muita coisa que estava o Final Fantasy recebeu muita informação nova chegou até a alterar até o cabelo do Zaki mudou é verdade o Chris Score então assim tem muita coisa ali foi novo é novo na história pode ser que tem alguma coisa ali que será que isso aqui foi o aí teria que rejogar tudo olhar tudo mas pode ser que a gente já conheça o evento em que estartou tudo isso a gente só ainda não se deu conta mas veja bem você não acha que se tivesse uma bifurcação no meio da história essa bifurcação teria que ser em um ponto específico por exemplo se a bifurcação acontecesse no final de Midgar que o pessoal está saindo de Midgar para ir para Newberheim ou para Cosmo Canyon o título remake não deveria acontecer a partir dali e não acontecer antes não porque na verdade eu acho que essa bifurcação aconteceu antes de tudo não isso mesmo é isso que eu estou falando para acontecer uma bifurcação ela teria que acontecer antes de tudo mas aonde em que momento que acontece isso essa bifurcação é na parte que o Cephyrus puxa a Genova de lugar e desencadeia alguma coisa diferenciada não sei essa é uma pergunta que fica no ar eu acho que aconteceu algum evento no passado que a gente já conhece que a gente já conhece e esse evento que estartou toda essa mudança de timelines dentro do universo de Final Fantasy é cara complicado outra coisa o rojo ele sabe o rojo ele sabe ele sabe tudo o que está acontecendo ele sabe muito mais ali entendeu então pode ser até que as timelines sejam um fruto da Shinra algum experimento da Shinra alguma coisa que a Shinra tenha feito ali e que gerou essas bifurcações entendeu será que com essa utilização do life stream que eles estão fazendo experimentando os caras que seguiram a bifurcação cara porque o rojo ele é um cara ele é bem maldito ele é um cara bem tropeçou virou experimento é mas ele é um cara inteligente cara não tem como ele é é um cara inteligente entendeu ele é um cara que ele está sabendo o que está fazendo ele faz experimento sabendo o que ele está buscando não tira essa porra você me deixou agora alguma coisa pode ser só estou abrindo possibilidades né porque possibilidades são imensas tem possibilidade a rodo aí dentro do Final Fantasy VII Remake eu só sei que eu acho que o nome Remake ele vem de uma tentativa de reconstrução daquele universo e que né é remoldar este universo só que a gente não consegue até o final quando a gente luta contra o destino é está reparado o destino o destino está sempre lá e eu não consigo parar de pensar de que os Whispers tem a ver com os experimentos do rojo porque posso fazer uma pergunta para vocês fala você falou do destino que luta no final depois que a gente luta com os Whispers que eles são três lá eles se fusionam né e tudo mais depois aparece o Sefirot o que vocês acham daquele Sefirot que aparece vocês acham que é o real ou é alguma coisa uma coisa que é importante que vocês tem teoria sobre isso uma coisa que é importante eu tenho que rever essa cena agora porque pensei numa coisa uma coisa que é importante frisar que no Final Fantasy 7 original é quando o Sefirot aparece ele tem você vê o Sefirot mas a tatuagem do número da pessoa que ele está controlando aparece por exemplo lá na Gold Souser quando você vai atrás do cara ele fala assim ah tal pessoa veio aqui e pegou e dá a descrição do Sefirot com uma tatuagem de um número na mão isso então ou seja o Sefirot ele consegue tomar conta do corpo da pessoa lá do Livestream lá do onde ele está lá do além do paraíso dos Cetras mas ele não consegue mudar a tatuagem ele na verdade ele só se aposta da mente da pessoa tem que ver se aquele Sefirot que apareceu ali tem uma tatuagem na mão se ele tiver uma tatuagem na mão ele não é o Sefirot real eu não sei nem se dá para ver a mão dele porque na luta ele está com a roupa ele está com a roupa padrão dele mas na parte da mão tem uma luva está com a luva tipo um manga longa não dá para saber não dá para saber mesmo essa teoria não dá para saber mas assim julgando que ali eles estão numa dobra do tempo onde todos os tempos provavelmente convergem ali porque Midgar ali está toda destruída como se fosse um lugar mesmo a parte da realidade eu não sei nem dizer quem é aquele Sefirot ele apareceu eu me lembro que quando eu estava jogando eu tomei até um susto falei meu Deus você aqui como porque agora também achei eu falei acabou o jogo é porque o Sefirot ele aparece por exemplo no primeiro CD praticamente ele não aparece no primeiro CD inteiro é citado é ele só é citado você vê a espada dele no e ficada no presidente da Shinra é mas você não vê ele você você entrega a Black Matéria para o corpo dele cristalizado que aí ele renasce ele revive nesse momento no corpo dele físico que ele vira aquela forma de anjo junto com a Black Matéria e e quando ele mata Ares né sim quando ele mata Ares né eu não sei se naquele momento que ele mata Ares é o corpo dele real ou se é um clone não sei dizer também então nesse nessa parte aí não te interrompendo assim mas vou falar rapidinho não sei se nós podemos considerar isso como um erro ou se ele se realmente era um clone dele mas se você for pegar para ver o Sefirot ele é canhoto e quando ele mata não Ares ele enfica a espada nela com a mão direita chegou a ver ele é conhecido ser um espadachim exímio com as duas mãos com as duas mãos é ele é conhecido por isso ele é exímio com as duas mãos ele muda de uma para a outra e não muda a habilidade dele um bidestro um bidestria ele é é um monstro mesmo cinco pontos cinco pontos na planilha de personagem você vê mais ele com a esquerda mas ele ele usa a direita também com maestria legal o nessa parte aí eu acho que acredito eu que não seja clone não eu acho que seja o próprio Sefirot mesmo ali e fazendo aquele teste é porque dá a entender que no momento que você dá a Black Materia para ele que o Claudio anda de Spider-Man anda de cabeça para baixo lá aí ele vai lá leva a Black Materia aí as pessoas não Claudio não Claudio o Claudio lá bobão lá sendo controlado mentalmente vai lá enfia a Black Materia entrega para o Sefirot e começa todo aquele evento que é a Northern Crater aprofunda mais os weapons acordam e eles saem voando de lá e o Claudio fica caramba por que que eu fiz isso mano por que que eu fiz isso eu estou sendo controlado e aí tem a cena no final que é ele quase mata a Eris né ele está ali sendo controlado para matar a Eris ele levanta a espada para matar a Eris ele se controla na hora que ele se controla e que o Sefirot vê que não vai conseguir controlar o Claudio para matar a Eris ele desce lá e mata a Eris eu não sei se realmente é o Sefirot porque eu acho que naquele momento que entregou a Black Materia o Sefirot já se transformou naquela forma angelical eu acho faria mais sentido né ou não de repente ele precisava matar ainda a Eris para poder começar a sugar mais poder né porque a Eris provavelmente estava ali sumonando a Holy e provavelmente estava impedindo do Sefirot conseguir mais poder e aí ele mata a Eris e para poder conseguir sugar poder não sei interessante é isso né acho que tem teoria pra caramba se a gente for falar de possibilidade a gente vai fazer 10 horas de podcast mas deu pra gente falar bastante fala Henrique só pra finalizar aqui pra jogar na mesa só a última coisa será que também não podemos dizer que todos esses eventos acabam entrando num loop paradoxo por exemplo até mesmo o Sefirot ele pode ter tentado ou está tentando fazer com que eventos sejam modificados a favor dele então enquanto esses eventos não se modifiquem a favor dele ele vai voltando 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 e isso está fazendo algum tipo de ramificação que está meio que abrindo espaços para outras coisas tipo olha essa linha do tempo aqui do Zeke que ele tinha que morrer ele não morreu abriu uma outra timeline tipo a Jesse o Ed e o Bigs estão vivos ou nessa outra linha do tempo aqui o Zeke sobreviveu mas o Clout está catatônico ainda sabe quem vai ser o principal agora é o Zeke coisa do tipo com certeza o Rick com certeza eu acho até que quem garante que se se o o o Sefirot mais a Ares estão voltando no tempo para poder mudar alguma coisa quem garante que essa é a primeira vez isso quem garante que no original já não tem um preconhecimento de alguma coisa tipo o Dark está ligado está ligado a série Dark do Netflix tipo Dark entendeu bagunçado quem garante que já não voltaram outras vezes quem garante que já não não tentaram de outras maneiras quem garante que realmente quem garante que os lapsos do Clout eles são realmente lapsos porque ele está com coisa ou se ele não está tendo também informações ali que ele não está conseguindo interpretar ou na verdade não seja lapsos seja fragmentos de vidas passadas ou fragmentos de timelines paralelas depois eu vou te mandar um dos clipes que eu peguei acho que ele está no meu computador já porque não está no Playstation não mas o clipe do que ele fala com a Ares na igreja né antes aquele momento antes que eu contei né que será que é o Zac mesmo que está falando com o Cloud ou será que é o próprio Cloud né então assim a gente não sabe quantas vezes voltou a gente não sabe o que realmente está acontecendo porque no Final Fantasy 7 Remake esses lapsos que parece aquele negócio meio chamuscada assim verde né na tela quando ele tem o lapso no remake isso no original é só um flash branco né esses lapsos acontecem com outros personagens também como eu disse com a Marlene a Marlene encosta na Ares no momento que ela encosta ela vê e tem o lapso entendeu então assim e não só nesses momentos né quando a Ares encosta em alguns personagens no final quando eles estão olhando para a abertura lá que abriu no tempo ela encosta no head o head dá uma olhada para a Ares como se ele tivesse enxergado alguma coisa também tem umas frases ali que eu não lembro direito não cheguei nessa parte no coisa eu já não lembro mais mas tem umas frases ali de que parece que o Nanaki viu alguma coisa ali também então assim tem muitos momentos que as pessoas estão vendo coisas agora o Cloud o que ele está vendo será que ele está sendo impedido de ver com clareza por causa dos experimentos ou até será que ele está conseguindo ver alguma coisa por causa dos experimentos a gente não sabe ou ele é pangão mesmo não está vendo nada ou ele bebeu todo esse colocão pangaré na verdade nada daquilo existe é tipo tipo Matrix 4 tá ligado é só um jogo de videogame aí é igual Matrix 4 né uma autocrítica né tipo só estamos aqui porque só estamos aqui pelo dinheiro é obrigar a gente a fazer isso a gente não queria estar aqui e como está todo mundo falando de timeline timeline na internet MCU etc tudo bem que os quadrinhos já falam de timelines há tipo há uns quase 40 anos já falam disso mas na atualidade nos últimos 10 anos a gente fala de timeline até não poder mais Lost eu acho que Lost foi o grande que abriu as portas de vamos falar de timelines de realidades paralelas de possibilidades Dragon Ball Dragon Ball tem isso né isso tipo é muito normal nos desenhos nos quadrinhos né mas ganhou muita fama agora com o MCU né o MCU tá total em timeline é então vamos na onda e vamos ganhar dinheiro cara Matrix 4 pô desculpa vocês queriam finalizar o negócio aqui mas eu lembrei de outra coisa fala lógico que não é canônico lógico que não é canônico tal mas lembra do Final Fantasy Tactics que dá pra gente sumonar o Cloud Nossa cara você acabou de achar uma possibilidade daquele Cloud daquela Ares olha só isso aí eu não sei não que eu não cheguei a ver eles pegam uma máquina do tempo né eles ligam a máquina do tempo com uma das esferas uma das margens e eles trazem eles trazem o Cloud você tem que ver uma cena né tem uns bandidos etc aí vai aparecer uma garota vendendo flores na cidade você vai encontrar que é muito parecida com a Ares depois daquela cena depois que você vê aquela cena você lá tendo em posse a Magic City e eu acho que o o Worker 8 não lembro lá o robô você vai até lá o aquele laboratório lá e você liga uma máquina lá que é uma máquina do tempo junto com a Magic City e aí o Cloud aparece exato e ele vai dizer tem que salvar Ares e ele sai correndo e aí você vai atrás dele aí você depois você coloca ele na sua pare e você pode jogar com o Cloud tá aí o Mines cara em Final Fantasy Dissidia eu lembro que naquele de PSB quando ele se encontrou a primeira vez não me lembro se era o Cavaleiro da Luz lá que acho que era do primeiro jogo ou era o Cecil o Seixir lá ele vai e fala e fala assim todos os mundos estão conectados de uma forma ou de outra pra poder explicar porque que tantos protagonistas e tantos vilões de cada Final Fantasy estão ali no meio ele fala todos os mundos estão conectados de uma forma ou de outra passado futuro e presente se conectam num só aí você tava falando dessa parada aí de multiverso eu me lembrei do Final Fantasy Tactics que a gente sumona o Cloud então cara e se estão pegando essa mesma vibe do DC pode ser pode ser que aquele Cloud seja um Cloud de uma timeline diferente que ele foi sumonado pra estar em outro lugar né tanto que eles estão morrendo falando que salvar a Iris né é é não faz total sentido Rick você acabou de colocar um bagulho que era tipo totalmente aleatório no Final Fantasy Tactics e dá sentido a ele cara muito bom é porque Final Fantasy Tactics é cheio disso né parece Baltia na versão do PSP e ele é de outro tempo outra era entendeu de outra época parece Baltia aparece o luso do Final Fantasy 7 do Final Fantasy Tactics Adventure 2 na versão do PSP é totalmente aleatório essas aparições tem no Final Fantasy Téticas então assim não a gente nunca deu uma uma lógica pra isso só quiseram colocar o Cloud lá porque ele era famoso na época é easter egg mas faz sentido faz sentido é eu acho eu acho que vai vão ter coisas que a gente vamos olhar pro passado e vamos olhar assim caramba isso já estava no Final Fantasy todo esse tempo e a gente não tinha se tocado é isso que eu estou querendo dizer quando eu falei que isso já está o momento que teve essa ruptura de criar múltiplas realidades aí dentro do Final Fantasy isso já está na história eu tenho certeza a gente que ainda não enxergou vão chegar e falar assim cara nesse momento aconteceu isso e nesse momento foi o momento em que o universo criou possibilidades é a única forma vai ter que fazer igual fizeram com o folhetinho do cachorro vai ter que colocar em slowdown e se fregar na tela falando esse cachorro aqui é diferente e falando de múltiplas realidades e viagens no tempo a gente já não tem mais aquela ideia de voltar pro futuro de que você voltou no passado alterou o passado aí você volta pro futuro e está tudo mudado bonitinho no futuro esse negócio não existe até porque o tempo em si não existe isso Interstellar trabalha isso Dark trabalha isso porque a mãe tem uma personagem que eu acho que é muito top na segunda temporada que ela é a mãe da própria filha não a filha é a mãe da própria mãe é muito louco é muito louco é um personagem que não podia existir jeito nenhum a minha filha bebê é a minha mãe que deu a luz a mim que deu a luz a mim entendeu tipo assim e aí quando as duas se tocam aquele universo é destruído aquela timeline é destruída entendeu elas não podiam existir antigamente nós tínhamos a ideia do seguinte ó se você ir pro futuro se você for pro passado e você encontrar com o seu pai por exemplo e você de alguma forma atrapalhar o paradoxo do avô né o Budeboot Traff isso agora não agora eles já descobriram que não quando você volta pro passado você não está voltando pro seu passado você simplesmente abriu uma outra linha do tempo diferenciada aquele passado que você aquele presente que você viveu que você viveu e você tentou ir pro passado ele vai continuar a mesma coisa só que você abriu uma outra linha do tempo na qual esse passado você modificou e o futuro será outro o seu futuro na sua linha do tempo permanecerá a mesma mas o passado que você tentou voltar vai ser de outra linha do tempo porque você criou quando você tentou voltar é muito famoso lá no passado os filmes a literatura de viagem no tempo e time lines etc elas geralmente elas colocavam isso numa linha do tempo mesmo visual ó essa é a linha do tempo você mudou essa linha do tempo pra cá se você mudar isso aqui de novo você volta pra essa linha do tempo aqui entendeu você volta pra essa realidade desse jeito aqui então assim era bem era bem linear você tinha consequência direto na sua linha do tempo a mão do Martin McFly sumindo na frente dele tocando guitarra entendeu tipo aquela cena clássica né isso a gente sabe que não ia acontecer é o paradoxo do Bootstrap o Dark trabalha isso o Interstellar trabalha isso que é um filme muito famoso do Nolan então tipo muita gente falou disso o tempo em si não existe então quando ele dá informação pra filha dele lá no na estante de livros lá a localização da base como é que ele pode estar tipo é um paradoxo tá ligado tipo eu tô dando a informação pra minha filha que é a informação que eu vou interpretar pra poder achar pra poder estar aqui senão eu nem estaria aqui entendeu então assim é um looping é um looping ali que acontece que na verdade a gente simplesmente sabe que o tempo não existe então assim quando ele olha ali todas as prateleiras ele tá vendo todos os tempos ao mesmo tempo todos atrás da prateleira de livros da bookshelf né ele tá vendo todos ao mesmo tempo então assim esse conhecimento de que o tempo não existe e de que tudo acontece ao mesmo tempo já está na nossa cultura nerd na nossa cultura pop eu acho que Final Fantasy ele já tá entrando com isso com os dois pés tipo mano vocês já entenderam isso já tem um monte de coisa aí você tem Marvel MCU você tem um monte do mais escrachado até o mais o mais filosófico tá cheio de coisa por que não fazer vamos fazer cara eles fizeram essa história aí tá na moda e eu vejo da seguinte forma né eu peguei como Dragon Ball como um exemplo porque mesmo que o Akira Toriyamoti o Akira ele seja um cara bastante preguiçoso pra criar história ele na época que ele criou a Saga do Céu que ninguém ainda tinha colocado essa forma assim tão abrangente que todo mundo naquela época ainda 92, 94 eles ainda achavam que além do tempo era uma coisa só que você voltar pro passado você pode mudar coisas que talvez você não existam no futuro e ele deixou bem claro tanto que quando o Trunks do passado o Trunks do futuro ele vai pro passado faz o que tem que fazer e volta pro futuro o Goku continua morto o pai dele ele volta pra timeline dele ali a gente tá falando do conceito de timelines ainda mas é isso que eu tô falando a cultura pop nerd nesse momento já tá trabalhando de que não existe tempo de que o tempo na verdade tudo acontece ao mesmo tempo teoricamente antes do Big Bang o tempo não existia não existia nada o tempo o tempo é uma percepção que se deu depois da explosão o tempo então o tempo ele não é uma variável que corre junto a gente tem uma percepção de tudo que acontece temporalmente não sei lá porquê mas a gente tem mas na verdade é um bagulho que não existe é porque pra gente o tempo em si ele nada mais é do que talvez a degradação de algo então a gente consegue perceber que tem tempo a gente vendo uma semente que foi plantada ela crescendo ó passou o tempo dela crescer né uma pessoa nova fica velha mas no espaço por exemplo você não tem como medir tempo porque é praticamente nulo não eu só sei que cara Final Fantasy 17 ele vai entrar em muitas teorias se alguém aqui acompanhou as histórias eu não joguei nenhum Kingdom Hearts só joguei o Buffy by Sleep eu joguei mas se eu falar pra você que eu entendi eu vou estar mentindo porque é complicado demais mano mano eu como eu não vou jogar eu tentei jogar o primeiro eu achei ele bem chatinho o primeiro então eu dropei de jogar ele é quer saber eu vou ver a história na internet fui ver a história na internet meu Deus o bagulho o rolo é é o cara que volta no passado o Terra Nova sei lá o que e blá 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 mano do céu que história confusa eu cara de verdade eu acho que eu já vi o mesmo vídeo da história do Kingdom Hearts não lembro nem qual foi quem fez se foi o Games Rules não lembro quem foi que fez o vídeo mas já vi algumas vezes toda vez que o YouTube me recomenda assistir ele dá play nessa merda que eu vou entender ele de novo porque a história enrola pra caramba e foi o Nomura que fez então cara pode ter certeza que ele vai que ele vai entrar em teoria científica vai fazer um negócio muito louco se prepara se prepara que vai ser bom com certeza agora pra ter essa fenda de espaço-tempo um dos dois vai ter que ter criado isso ou o Cephyrus ou a Iris pra ter criado isso entendeu quem criou isso a gente não sei como você falou lá atrás eu acho que pode ter um um terceiro um terceiro elemento e aí você falou do Angio lá é eu fiquei até pensando porque parece a pena do Angio eu só falar uma coisa o Charles Harper o Biggs ele vive sim tá tá vivo né é eu sabia que eu tava certo nesse e eu tô assistindo minha última live né bem devagarinho aqui no final quando eu tô passando as cenas de endcrédito mostra ele numa casa deitado numa cama ali nos olhos é mas eu falei essa cena que deitado na cama e a luva da Jessie na 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 prateleira na mesinha do lado hum né essa cena os caras já falaram ah mas ele sobrevive aí ele falou ninguém falou que é na mesma timeline a loucura falou sim sim entendeu foi essa cena essa cena que eu falei que já falaram que pode ser que seja uma outra timeline que de repente é a mesma timeline do 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 correto correto então pode ser que na timeline do original ele morreu mas nessa timeline do do remake que eles fizeram aquele sobrevive não não é uma terceira timeline você tem a timeline do original você tem a timeline do remake e você tem a timeline do zack vivo é que é o entendi é o fotecete z entendeu tem entendi bowser é você tem a timeline do zack vivo e pode ser que nessa timeline do zack vivo que eles mostraram o ed o bigs e a e a jesse viva entendeu e pode ser uma outra uma quarta timeline a gente não sabe ainda entendeu pode ser uma quarta a gente não sabe entendi mas é maldito loki vamos facilitar deixa na mesma timeline deixa na mesma timeline do zack que imagina você pode fazer uma quest uma história toda com o zack junto com esses personagens e aprofundar mais eles até chegar no momento que eles fundem as realidades é que assim o que eu estou estranhando nisso que você acaba de falar de ser outra timeline eu entendo que tem outras timelines mas nesse caso aqui fica estranho porque ele está passando tudo o que aconteceu depois está mostrando todos os personagens e eles mostram o bigs isso não demonstra alguma coisa mas realmente se o cara falou isso tipo aqui não demonstra aqui parece que ele está mostrando tudo o que está acontecendo depois a depois deles terem enfrentado lá o sefirot ter destruído a cidade voltou tudo de novo ao normal e parece que está mostrando tudo da mesma timeline entendeu por isso que fica confuso se você parar para prestar atenção neste momento do end do remake você vai ter a cena do zack você vai ter a cena do doguinho diferente que você já sabe que é um indício de uma múltipla realidade de uma outra realidade e o zack vivo e daí em diante começa a mostrar que aquela destruição toda que você viu lá na na batalha final lá do do cláudio da eris do tifa e do barret do red não aconteceu eles na verdade estão trabalhando de reconstruir o setor set está tudo tudo normal as pessoas estão trabalhando está lá o filho do presidente lá é é o Rufus ainda aparece ele aparece vários personagens e aparece o o o Ed e a Luvinha da Jesse então de certa forma os dois sobreviveram é o que todo mundo pensa é o Biggs 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 mano eu acho que é preconceito do cacete meu porque Biggs pra mim eu sempre penso no gordinho cara eu sempre troco eu sempre troco mas tudo bem é é aparece o o o Biggs e a e a Luvinha da Jesse só que isso depois que mostrou o zack sobrevivendo entendeu então assim é aquilo tudo que mostra aquele momento ali é uma outra timeline isso foi o que ele falou em entrevista mas isso não significa que vai ser isso mesmo porque cara às vezes o cara fala o bagulho em entrevista e cada um interpreta de um jeito né também né que nem por exemplo tem ah os eventos vão ser os mesmos aí tem gente tá interpretando que vai acontecer exatamente as mesmas coisas do Final Fantasy 7 Remake do Final Fantasy 7 original eu já interpretei que os eventos vão iniciar do mesmo jeito eu interpretei dessa forma porque não teria nem sentido com três jogos em previsão de que o jogo termine da mesma forma entendi não faz não faz sentido nenhum entendeu eu entendi é o que é estranho é que beleza ele mostra lá as duas linhas do tempo mas parece assim pra mim vendo o Final parece que quando ele mostra a linha do tempo do Zack realmente ela é uma linha alterada entendeu a linha do Claude ela pode ser uma terceira mesmo porque até aconteceu os acontecimentos diferentes do original né então ela pode ser uma terceira linha mesmo agora só faz sentido é é o que eu acho pensa comigo o seguinte né vamos ali ignorar um pouco o que o Nomura falou sobre talvez uma outra linha do tempo o Nomura é cheio dessas vamos supor que seja a mesma linha do tempo no exato momento que o primeiro grupo né eles passam aquela fenda e e aí o destino deles estão completamente modificados vamos supor que não só o destino deles mas como o destino de todo mundo que tá ali né fique a Deus dará quando o o Zack que é de uma outra linha do tempo né ele atravessa aquilo dali pra chegar em Midgar e ele entra na linha do tempo atual do remake e ele chega lá e fala porra cadê a Aids Aids não tá aqui né ele pode ver cadê o Claude aí acaba descobrindo ah o Claude o Barret e a Tifa saíram daqui foram lá pra né foram dar um passeio o cara acaba descobrindo quem vai ter quests ali o cara acaba encontrando a Jesse e o e o Biggs que nem o próprio Sioff falou seria possível talvez a gente ficar mudando de 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 personagem tipo a gente faz um triozinho ali com esses três meio que indo atrás né indo atrás a Jesse ia adorar o Trizal hein com o Zack nossa e o Charlie Sheen nossa aí ou até mesmo tipo sabe fazendo ali aproveitando os assets do jogo anterior os três ali em Midgar meio que ajudando o povo tentando pegar algumas coisas porque a gente ainda tem uns torques ainda na vizinhança ainda né então jogando com esse povo aqui enquanto em paralelo a gente tá migrando com outro grupo indo pra New Behind talvez entendeu e o Clutch tá naqueles surtos dele lá tipo imaginando ele lembrando o passado dele ele andando indo pra New Behind e o Sefero do lado dele que nem aconteceu no trailer que muita gente falou nossa nossa caramba o Sefero vai entrar pro nosso grupo não cara isso daqui é um flashback do Claude lembrando do passado achando que era ele que tava indo junto com o Sefero entendeu eu também não acho que seja fora de possibilidade talvez a gente até jogar com a Jesse com o Biggs e com o Zach em Midgar enquanto a outra parte tá indo pra New Behind sim entendeu é possível dele encontrar esses dois ou até mesmo o Gordinho que deveria se chamar Biggs olha lá olha lá o preconceito tá vendo olha lá olha lá que maldade pô então eu não sei o que vai acontecer mas eu acho que entre eu acho que não vai entregar de cara né no no Final Fantasy Rebirth até porque eles vão querer dar uma surpresa o que quer dizer esse Rebirth né eles vão querer dar uma surpresa nisso aí porque cara o que a gente vai imaginar tem três Rebirths que a gente pode pensar Rebirth do Zach né a timeline dos principais Rebirth do 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 próprio Sephiroth que o Sephiroth tá morto né ele revive no final no original e Rebirth da Aerys então tem três possibilidades de Rebirth e pode ser que não seja nenhuma delas cara pode ser que seja uma outra coisa que você sentira que nem como eles ressignificaram o nome remake né eles deram ressignificado não só um remake de um jogo mas um remake da história né eles podem estar dando ressignificado de renascimento o que eles querem dizer com isso não sei mas mas talvez por exemplo vamos pegar aí o Final Fantasy 7 remake ele gira muito em torno da Aerys né então eu vejo assim que eu tinha visto a primeira vez o remake mais significa mais sobre a Aerys porque ela foi refeita nesse jogo ela não tá igual a versão original né ela foi totalmente modificada do jeito que ela é assim como o Sephiroth também não é o mesmo sim sim é o Rebirth eu acredito que seja mais voltado pro próprio Zeke porque eles estão dando muita ênfase no Zeke eles estão dando ênfase mas é muito óbvio e o jogo tá trabalhando na surpresa cara então mas será que talvez eles estão achando que a gente tá buscando muitas coisas assim achando que vai ser isso vai ser aquilo eles estão colocando o óbvio ali e as pessoas não estão percebendo tipo o óbvio é isso daqui o pessoal tá fazendo um monte de coisa mas isso daqui é o óbvio e o terceiro jogo pode ser referente o próprio Sephiroth que seria a Trindade que seriam os principais mesmo que seria Iris o Zeke e o próprio Sephiroth o terceiro poderia ser alguma coisa referente ao próprio Sephiroth dando um foco mais em cima dele é não sei cara eu não sei eu ainda acho que é que é algo que a gente tem nem noção do que eu acho que eles vão trabalhar na surpresa total porque olha só cara no Kingdom Hearts 3 que saiu cara há pouco tempo eu lembro que a galera ficou enfervoroso quando apareceu a Aqua com os olhos do Terranor cara e mano tipo caraca tipo é é conhecendo um pouquinho sobre o Kingdom Hearts cara mano é tipo é sempre uma surpresa as coisas que você vê ali eles sempre trabalham numa surpresa caramba o que isso significa meu Deus é é cara eles e eu acho que vai ser mais ou menos essa pegada entendeu eu acho que eu acho que o Rebirth e o Zack aparecendo etc ah é muito pra pensar que é o Rebirth do Zack entendeu não sei cara eu tenho eu tenho meu pé atrás porque isso é muito óbvio o nome tá bem implícito né tá bem implícito que algo vai renascer o que que vai renascer pode ser que seja qualquer outra coisa entendeu pode ser que seja a Gênova sei lá renascendo é mas também também pode ser que seja um dos personagens mais importantes e fortes do jogo que eles podem estar trazendo de volta deve ser o pai da Marlene que morreu no original pai da Marlene pai da Marlene pai da Marlene ah é o o tal ele morre é verdade é o Dain é Dain Dain também tem o braço lá de de porrada porradeira é os dois estavam segurando a mão lá e foram fuzilados a mão deles é é é é o é o é o é o é o é o é o é o o motivo pro que o Barrett fundou a o grupo terrorista a avalanche ali é por causa da morte do Dain que tá vivo tá vivo na verdade né ele acha que morreu e ele adotou a Marlene né é a cidade dele foi destruída né cidade que ele que ele gostou que ele que ele ajudou a não vai ser bom a Xinha vir aqui etc e a Xinha foi lá e detonou tudo detonou tudo traiu todo mundo traiu ele matou o amigo dele deixou ele sem o braço o Barrett ficou pé da vida agora que opa 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 como você falou de renascimento faz sentido aí essa parte de renascimento pelo seguinte né qual é o nosso objetivo agora no segundo jogo não é pra ir pra Nibelheim é se ele falou que a próxima cidade vai ser Nibelheim então Nibelheim tem o que lá tem a Gênova tem a Gênova o reator que tá a Gênova lá dentro é realmente realmente podemos ignorar talvez essa parte do Zack ser o renascimento porque eles estão dando muito foco nisso e tá tirando o brilho não a Gênova não tá mais lá a Gênova tava lá na história do Zack e do Sefirot a Gênova tá lá no laboratório do Rojo e o Sefirot depois vai lá abre e rouba a Gênova é verdade é não apaga você encontra quando o Sefirot invade lá isso no original né você vê a cápsula onde tá o corpo da Gênova lá arrombado é e o sangue da Gênova é espalhado no chão sim é verdade o rastro dela é verdade é isso também tem no remake né você vê o rastro o rastro bem no chão o lugar tá tudo destruído né é verdade verdade o Rojo fica dando risada lá no final do jogo é ele já esperava tudo naquilo por isso que eu acho que o Rojo é outro que sabe de tudo também ele já esperava ele tava esperando aqueles eventos acontecerem o Rojo inteligente pra caramba entendeu ele já sabia que aquilo ia acontecer agora isso é um sádico mas ele é inteligente viu então isso é o que é o pior né que parece que todo mundo no jogo sabe só a gente e o Claude que não então mas eu acho que é exatamente essa intenção o Claude ele não sabe pode ser que seja por causa da confusão mental que ele está nesse momento e automaticamente faz a gente coisar ou quem sabe olha só olha a teoria de louco essa que eu vou falar agora hein de repente o Claude tá tão loucão da cabeça e ele tá lá na verdade sentado na pedrinha com o Zack morto do lado dele imaginando todo o futuro que nunca aconteceu é só ilusão na cabeça dela dele é tipo é tipo Roma é o fantástico mundo de Bob cara só a cabeça do Claude lá ele tá lá na verdade parado na pedrinha eita vegetando imaginando tudo isso imaginando a brisa tá forte hein mano a cloroquina tá pegando forte eu acho que foi o zone anal mano vamos finalizar que amanhã eu tenho que acordar cedo que eu já não vou conseguir acordar cedo mas a gente já tá bem tarde aqui já 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 tá quase falando bastante já sobre teorias e as teorias não acabam como vocês viram se eu não cortar isso aqui vai até altas horas pessoal será que o Claude tomou o zônio no rabo deixa o Claude lá deixa o Claude quieto lá será que o Zaque tomou o cloroquina do rumo então pessoal se vocês gostaram desse podcast será que será que o Chocobo é uma Ema que tomou o cloroquina será que o pessoal te encontra nas redes sociais onde que eles te encontram se eles for te encontrar onde que eles me encontram você quer o meu meu endereço passa o seu endereço nas redes sociais pode mandar presente pode mandar presente aí você vai ter que passar sua caixa postal eu não tenho caixa postal isso é coisa de rico isso é coisa eu posso mandar meu pix posso mandar meu pix tem uma teoria que você não vai receber nada eu tenho uma teoria também que não mas tudo bem quem sabe o Cláudio quem sabe o Cláudio consegue mandar alguma coisa de uma das realidades paralelas que ele vive quem sabe né lá do Firen't Force Tactics eu me encontro no YouTube chamado Cioff Gameplays Cioff S-I-O-F-F-I não é Play Cioff nem Cioffi por favor é Cioff Cioff Gameplays no YouTube Cioff Gameplays no Facebook mas provavelmente eu não vou te responder por lá porque eu quase não entro no Facebook Twitter eu já entro todo dia Cioff arroba Cioff Insta também arroba Cioff também eu entro não entro todo dia mas eu entro é TikTok arroba MCOff de Marco Cioff sim é meu nome desculpa aí MC Cioff desculpa aí esse nome Marcos MC Cioff é MC Cioff eu sou funkeiro agora é isso aí e é assim que você me encontra você pode me encontrar também fazendo tipo sinais de SOS de com fumaça né eu vou enxergar daqui com a vista super mega com injeção de maco no 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 toba é e eu vou aí até aí te salvar então é isso aí gente é isso aí e você mano Rick onde é que o pessoal pode te encontrar mano eu no no youtube que eu posto vídeo todo quase todo dia mas é vídeo tudo aleatório é é Rick Rick Dias né com dois Z R I C C K é espaço D I A Z Z tem também no no instagram também que é Rick Underline Dias também com Z eu acho que é com Z se não me falha a memória rica rica sou rica rica underline Dias e no site games ever também que eu posto lá bastante análise de jogos tanto jogos antigos jogos retros como jogos mais atuais também viu então tô sempre por lá também quem quiser dar um oi conversar tamo junto aí é isso galera eu eu estou aqui no canal do youtube né eu posto vídeos aqui no youtube eu também eu faço lives no youtube live na twitch ambos são barra pancada plays na youtube barra c barra pancada plays twitch barra pancada plays né eu também tô no no instagram também eu tenho lá eu faço posts bem aleatórios demoro bastante pra fazer postagem mas posto mais nos stories né tô bem ativo lá nos stories sempre postando novidades sobre monster hunter sobre algumas coisas que me interessam que me são de grado como música japonesa e também tô no twitter também como twitter barra pancada plays é só pra finalizar eu queria falar que o Barret é o melhor personagem do final fantasy 7 remake nossa e ele é muito bem escrito a gente não falou mas eu não posso deixar isso passar cara é maravilhoso o texto do Barret não vamos criar mais teoria sobre o Barret por favor com certeza se vocês acompanharam o podcast que tem aqui pessoal muito obrigado deixem aí o like na plataforma que vocês estiverem a gente tá em todas as plataformas estamos aí no meu canal do youtube a gente tá também pode falar por favor se as plataformas aí que tem no agregador de conteúdo algumas ah tem cara tem no no spotify né tem tem no orelo tem no tunin tem no google tem no google tem na apple tem no itunes tem cara tendo no itunes já tem um monte de agregador aí que foi funcionar exatamente tem naquele sei lá o que fm também esqueci o nome tem eita o que aconteceu aí é sei lá tem cara e se não tiver se você usa um agregador de podcast e não achar deixa o comentário por favor deixa o comentário porque a gente sempre corre atrás de colocar em todos os lugares né exatamente então de repente a gente só não sabe eu vou nos mais famosos tem no deezer também tá lá no deezer tá a gente vai ficar até amanhã falando isso também então é isso cara o normal é você achar em todas as plataformas se você não achar avisa gente por favor beleza é isso pessoal brigadão nos vemos aí no próximo podcast falou um abraço abraço